Olá pessoal, está começando mais uma edição do Carreiras no Canadá, um podcast que fala sobre jornada de sucesso e essa jornada pode ser a sua também. Você já sabe que a cada edição trazemos um convidado especial que vai contar um pouco da sua história e passar dicas para vocês que estão em busca de oportunidades aqui no Canadá. Eu sou o Felipe Ramiro, ao meu lado está meu amigo Rodrigo Goulart e antes da gente começar pedimos o seu apoio, se vocês puderem dar o like no vídeo, se inscrevam no canal, compartilhem, que vai ajudar muito na nossa iniciativa aqui, certo Rodrigo? É isso aí Felipe, hoje é um dia assim, para mim muito especial, porque a convidada tem experiência em uma das empresas que eu já trabalhei e eu quero muito entender qual que é essas diferenças em relação a usar a empresa no Brasil, para essa empresa aqui, a gente não vai citar o nome da empresa, mas é uma das big fours, então tem quatro opções. Mas é isso, então a gente queria dar as boas-vindas aqui para a Natália, Natália Messias, muito obrigado por ter aceitado a proposta aqui, a nossa podcast que está começando, e a gente queria te perguntar assim, conta para a gente o começo assim tudo, a sua carreira, como que foi o início assim, desde o Brasil até a sua chegada aqui no Canadá. Primeiro, obrigada pelo convite, eu adoro falar da minha carreira, eu amo a minha carreira, eu sou apaixonada, então é um assunto que, em qualquer momento, quem quiser falar com mim, pode me chamar. E a minha carreira na auditoria começou em 2008, caí literalmente de paraquedas, eu estava na faculdade, no terceiro ano da faculdade, o cara que estudava comigo falou assim, olha, a empresa que eu trabalho abriu processo seletivo, né, quer participar, eu falei, ah, vou, eu não fazia ideia do que era auditoria, a matéria de auditoria na faculdade foi no quarto ano, então nunca tinha ouvido falar, não sabia o que era. Apliquei, é um processo demorado, de abril até setembro, né, quando a gente é efetivamente contratado, e aí quando eu entrei, né, numa das primeiras reuniões, tipo, 300 pessoas na sala, porque eles contratavam tudo junto, lá atrás em 2008, e falaram assim, ah, teve 250 aplicantes para cada vaga, e eu assim, onde eu estou, né, o que é isso? E aí foi onde eu fui descobrir, então assim, foi muito sem querer, que eu caí na auditoria, a contabilidade não, eu já sabia que era o que eu queria fazer, e me apaixonei, assim, realmente é uma coisa, eu amo fazer. Nossa, que legal. Isso é importante, né, eu acho que quando você ama a sua profissão, assim, você acorda sem aquela peso, né, sem aquela obrigatoriedade, não, tem que trabalhar, né. Não, você fica muito mais motivado, né, cara, não tem essa coisa de, ah, caramba, tem que fazer o negócio, já tem essa combustível, né, já faz, já aceita os desafios de uma forma mais tranquila, né. É, não, assim, a gente sempre tem aquele dia, né, que eu não tenho nada, isso é óbvio, e eu acho que todo trabalho também tem aquele pedacinho que você fala, não gosto de fazer isso, mas eu acho que se o propósito, né, é uma coisa que você gosta, faz sentido para você, eu acho que é o principal. Mas aí como é que foi, Natália, nesse início do seu trabalho? Quando começou já na área, porque você já estranhou, então, que foi algo que você não estava vendo já na faculdade, uma matéria especificamente. Mas como é que foi, assim, no início do trabalho, os desafios nesse início? É, eu acho assim, o início, o primeiro foi esse choque, né, porque eu falei assim, onde eu estou entrando, né, 250 pessoas, eu falei, eu acho que foi bom eu não saber que era tão concorrido, porque eu não fui com esse peso, né, no meu ombro, eu fui fazendo e entrei. Mas eu acho que o aprendizado, eu falo, os meus anos de auditoria eu aprendi muito mais do que na faculdade, não tenho o que dizer, é um aprendizado muito grande, uma bagagem muito grande. Um nome, né, que você carrega para a vida. Ter uma big four no currículo é um negócio absurdo de chamar atenção. Não significa que você é bom, tá? Deixar muito claro isso. Mas abre muitas portas, abre muitas portas. E aí foi bem desafiador no começo, porque eu tinha faculdade, então o pessoal sabe que o auditor trabalha 14, 16 horas por dia, e você tem que fazer a faculdade, tem que ir para a faculdade. Isso, então, é o normal, a rotina normal de quem trabalha na área. É, tem a busy season ali, né, que vai de janeiro até março, que é bem puxado. Que agora, né, de passagem. É, que é por agora. Mas, assim, a gente brinca que a busy season é eterna, né, ela não acaba nunca. Mas eu acho que vai muito aí de uma coisa, uma das primeiras coisas que o meu coach, e normalmente quando você entra numa auditoria, você tem um coach que é a pessoa que vai te guiar ali, e uma das primeiras coisas que ele me ensinou, e eu sou muito grata até hoje, ele falou assim, Natália, você tem que saber falar não. Porque se você não souber falar não, você não chega, você pira antes, você desiste antes, você sai antes. Porque, assim, de acumulamento de trabalho? Exatamente. Então, assim, aprende a levantar a voz, a falar não, e aí já vou até mencionar uma diferença, né, que eu já senti do mercado aqui, no mercado no Brasil, no Brasil a gente não fala não, né, porque a gente quer agradar, a gente quer... E aqui eu já senti essa diferença. Que é ok você falar não aqui, né? É ok, é natural, você tem sua vida, o trabalho é um pedaço, né, da sua vida. Então, isso aqui, eu acho que para as pessoas aqui é muito claro, e para a gente no Brasil, a gente quer vestir a camisa, a gente quer ser o máximo super-herói, enfim. Então, esse foi um dos primeiros aprendizados, assim, literalmente, nos meus primeiros dias, depois do treinamento, né, que eu fiquei um mês em treinamento, mas quando eu fui para campo... Caramba, um mês, é bastante... Um mês num hotel, treinamento de contabilidade, treinamento de auditoria, eles fazem um investimento muito grande. Regra de etiqueta, eu fiquei no meu, mas foram duas semanas, mas era consultoria, mas era um pouco parecido. Da regra de etiqueta, como você portar no almoço empresarial, esse tipo de coisa. Sim, vai dizer. Tem, tem dicas de etiqueta. Por exemplo, a pessoa está comendo, você chega lá num restaurante, assim, e você não pode cumprimentar ele com a mão, né, porque ele está comendo. E agora com o Covid, então, vai ser pior ainda. Você vai e faz assim no ombro. Você vai e é tudo bom. Não cumprimenta ele. Essas coisinhas pequenas, assim, mas dentro de uma relação profissional, que você está numa situação que você tem que aprender, entendeu, como lidar com isso. Sim. Ela pode chegar lá e pedir um pão com mortadela. Não, mas eu acho assim, eles investem muito, né. Óbvio que com o tempo, eu entrei em 2018, então era um mês, a gente ia do débito e crédito da contabilidade, literalmente, até como se portar numa situação, eles colocavam a gente em situações onde, ah, o cliente não quer passar o que você precisa, como você falar, como você explicar para o cliente que você precisa. Enfim, colocava a gente em várias situações para preparar a gente para campo, né, que a gente fala, mas óbvio que o campo é quando o negócio vem. Isso é uma pergunta que eu tinha, assim, para a auditoria, porque, assim, quando dá problema, não quero citar nome de empresa nem nada, mas tem um grande escândalo na época que eu estava perto, trabalhando numa das Big Forest, e culparam a empresa, né, falaram, ah, essa empresa errou, como assim você tem um contrato de 10 anos com essa empresa e você cometeu isso? Eu queria que você falasse um pouquinho disso. É culpa da empresa? Porque você depende também dos dados, né? Se eles não te passaram, como que você vai descobrir? Depende do erro, né? A gente pode falar o nome de uma empresa que já não existe mais, por exemplo, Arthur Anderson, que ela faliu por um erro de fraude, que foi uma fraude conjunta da Enron, uma empresa de energia dos Estados Unidos, junto com a empresa de auditoria. Então, teve um conluio ali de fraude, onde o pessoal se matou. Enfim, tem filme até, né? Tem um documentário, né? Os melhores piantes da classe, alguma coisa assim, tem um documentário da Enron. Porque tem filme, tem documentário, porque assim, a galera nos Estados Unidos investe muito em ações da empresa onde eles trabalham. Então, quando a empresa faliu, a pessoa, além de perder o emprego, perdeu tudo que tinha investido para o futuro, enfim, perdeu tudo, né? Literalmente. Então, assim, depende da situação. Tiveram várias situações. Todas as Big Forest já foram envolvidas em algum escândalo. Teve um recente agora na Europa que ainda está sendo estudado. Enfim, e eu adoro, adoro acompanhar isso, né? E ver. Mas todas elas já foram envolvidas e muitas vezes acaba recebendo multa, dependendo de qual foi o tipo, se eles identificam que realmente foi um erro do auditor de não ter percebido. Mas tem uma coisa na auditoria externa que na carta que a gente chama, né? O Engagement Letter, o auditor deixa claro que o cliente ele precisa passar as informações, né? Porque se ele não passa, também a gente não procura e não é a nossa obrigação detectar fraude, né? Porque uma fraude ela não vai estar nos livros. Se eu estou auditando os números que estão nos livros, consequentemente eu não vou ver se o número não está ali. Então existe toda essa documentação literalmente para tirar da reta ou do auditor, mas dependendo do erro ele pode ser multado, ele pode, enfim, e como aconteceu o caso da Arthur Anderson de falir literalmente. Entendi. Nossa. E como é que foi nessa... Isso eu estava falando, Natália, no seu trabalho. Eu fiquei curioso com essa coisa da etiqueta. Como é que... Costuma ser algo que é... Vou dizer assim, que barra muita gente de... Nessa etapa, uma etapa muito complicada ou costuma ser mais tranquilo? Como é que é essa experiência dessa fase inicial? Porque você fica no cliente, não é isso que o Vitor falou? Você fica lá... É, você fica no cliente. É que assim, óbvio que quem vai ter contato e principalmente com os caras grandes na empresa, vamos dizer, com o diretor, se é fosse ou blá, 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 são os síneos, os gerentes, os sócios, né? Você vai ter contato ali com o cara do conto a receber, do conto a pagar. Então assim, tem essa primeira questão, né? Que o trainee, ele vai auditar reconciliação bancária, né? Que é o básico. E tem essa divisão. Mas é ali onde você vai aprender e aí tem um ponto que eu cito muito, né? Que o pessoal fala assim, ah, e auditor, ninguém gosta de auditor, né? Isso é fácil. Isso é básico, ninguém gosta de auditor. E eu falo que eu sou uma auditora muito querida. Falo com orgulho. Isso é uma vitória, viu? Porque eu gosto quando eu tô num cliente, é que eu não sou mais externa, né? Eu sou interna, então a figura muda um pouco, mas quando eu era externa, quando eu tô num cliente, eu faço de tudo pro cliente entender que eu tô ali pra ajudar. Não tô ali pra apontar dedo em ninguém, não tô ali pra tirar o emprego de ninguém, falar, olha, você errou, tá errado. E eu acho que você fazer isso, você traz o cliente pra você e te ajuda, né? Eu fiz sete anos nessa primeira empresa que eu trabalhei e teve um cliente que eu auditei do meu primeiro ao meu último ano. Caramba, que legal. Então eu fui de trainee e a supervisora lá naquele cliente auditando e quando eu saí, o cliente me ligou no meu celular, falou, como assim não é você que vai me auditar, né? Como assim? Que legal. Então assim, eu gosto de construir isso, mas tem os auditores pé na porta? Tem, sempre tem, é cada um escolhe isso. Pé na porta e soco na cara, né? Exatamente, assim, ah, eu quero isso, por quê? Não te interessa? Eu tô pedindo, você vai me passar. Cada um escolhe a sua abordagem, mas obviamente você recebe de volta, né? Conforme o que você entrega. Mas isso que ela falou é interessante, Felipe, na época da consultoria, né? Porque no caso, assim, a gente na consultoria é um pouco diferente, a gente tinha esse contato próximo com quem contratou a gente, que era o sponsor, eles queriam a gente, só que a gente tava mexendo na galera que tava trabalhando, eles odiavam a gente. Então quando a gente chegava nos restaurantes dos lugares, por exemplo, os caras olhavam pra gente, assim, o restaurante inteiro, assim, ó, caraca, que isso esses caras tão comendo com a gente, entendeu? O clima era pesado, não com os caras que contrataram, mas sim com a galera que a gente tava mudando área, tirando função, jogando pro outro lado, tirando o número de pessoas, né? Não, mas o consultor ele já tem uma fama já, sem falar nada, já tem aquela fama, e o cara fica botando problema, vai ficar arrumando alguma confusão. Nem ele que faz, né, cara, vem aqui fazer o que eu... É, pô, só um tempão fazendo negócio pra ver o cara já quer bagunçar tudo, né? Mas é aí que eu falo, assim, que a gente tem que ganhar o cliente, e quando eu falo ganhar o cliente, não é ganhar o CFO, os caras grandes, porque esses caras aí, assim, auditoria externa é um mal, necessário, eles não tem opção de não fazer. É obrigatório por lei, não é, inclusive? Empresas de grandes portos são obrigatórias por lei. Então, assim, ele tem que ter. E ponto final, você tem que ganhar a galera do operacional, porque é o dia deles que você tá atrapalhando, né, a rotina deles que você tá tumultuando ali quando você vai lá e pede 50 notas fiscais pra olhar. Então, é essa galera que você tem que ganhar. E realmente, tem essa sensação, assim, e também vai de cliente pra cliente. Tem cliente que você consegue chegar e ganhar, tem cliente que você não consegue. Eu tinha um cliente que ele deixava a sala tão gelada, tão gelada, ele falava assim, você quer matar os autos? Você vai ficar com ele. Já vai no psicológico ali. Você fala assim, ó, não vai ficar aqui muito tempo, né, que eu vou matar vocês de frio. Mas, assim, eu acho que é uma experiência muito legal e o que acontece muito é que a galera da auditoria, quando sai, elas normalmente vão pra clientes, né? Isso é muito natural acontecer. Que é o networking também, né? Não, o networking é uma coisa, assim, incrível, né? Porque o tanto de pessoa que você tem contato, que você conversa, e também, muitas vezes, você chega pra auditar um cliente e a galera, a equipe quase inteira é ex-auditor. Isso é muito bom. É assim... Facilita pra você, acredito, né? Ou não, né? É muito bom no ponto de que eles sabem o que você quer, mas eu já tive situações onde a pessoa trabalhava na empresa de auditoria que eu trabalhava e ela foi pro cliente que a gente auditava. Isso hoje não acontece mais porque, por causa dessas situações, as empresas estão colocando cláusulas. Olha, você não pode contratar os meus auditores. Por favor, não me roube os auditores. Mas por um determinado tipo de tempo? É, normalmente... Não, normalmente o contrato se renova todo ano, se a empresa fica, vai ficando, né? É que faz sentido, né, Natália? Assim, acho que tem um pouco... Mas... E, na verdade, se a empresa for de capital aberto, nem pode, né? Porque aí tem regras, outros tipos de regras. Mas se não for de capital aberto, nem nada, eles colocam isso. Mas já teve essa situação da pessoa chegar e falar assim, não, quando eu auditava eu olhava isso daqui. Eu falava, amiga, peraí, né? Faço o seu que eu faço o meu. Então, tem essas situações, mas é bom porque eles sabem o que a gente quer. Quando eu fui pro outro lado da mesa ali, quando eu saí da auditoria, foi muito bom porque quando o auditor vinha, eu entregava... Uma vez ele chegou e falou, nossa, mas você entregou o WP pronto, WP, papel de trabalho. Você entregou o WP pronto, com referência, com tudo. Eu falei, então, dá um desconto depois no final. Na invoice. Mas é... Então, assim, tem o lado bom e tem o lado ruim, né? E como que foi, assim, pegando essa trajetória? Você ficou lá sete anos, cresceu na empresa, né? Aí você saiu, foi pra outra empresa que não era de auditoria, né? Você mudou de lado. E como que foi essa mudança pra você, pra outra empresa diferente do que você fazia, né? É, foi assim, eu falo que eu tive os meus cinco minutos, né? Então, eu fiquei nessa primeira empresa de trainee, a supervisora. E aí, me deu cinco minutos e eu falei, cara, primeiro, eu quero ter vida social, né? Eu quero... Eu quero ver como é fora, porque eu entrei muito nova na auditoria, então... E eu nunca trabalhei na área antes, né, disso. Então, eu falei, não, eu quero ver como é o mundo, né? Como é o mundo lá fora. Me deu cinco minutos em quinze dias. Aí vem a questão do networking, né? Deu quinze minutos e eu falei, sim, não, eu vou sair. Mandei mensagem pra três amigos. Falei, olha, desse dia eu vou sair, eu quero experimentar outra coisa. Em quinze dias eu fiz entrevista, fui aprovada, indicação de um amigo que eu conheci num estágio. E ele falou, não, vem trabalhar comigo. Eu quero... Eu preciso de um coordenador contábil, a gente tá... Eles estavam organizando, eu fui pra uma startup, uma empresa, na época tinha cinco anos. Só molecada, os donos da minha idade, assim, foi uma experiência muito legal. A empresa ficava num galpão, literalmente, então, assim, era o galpão de várias empresas, mas era estoque das empresas e o deles era tudo, né? Era o escritório, era tudo. E aí fui pra lá e ele falou, olha, a gente precisa montar a contabilidade, né? Porque eu cheguei e falei assim, onde estão as conciliações, onde... Coisa básica, né? Você foi perguntando ali e vi que não tinha. Todo mundo olhando pra mim com cara de interrogação, eu fiz, gente... Então, assim, o meu trabalho lá foi mais, assim, literalmente organizar, então eu diria que foi muito mais uma consultoria, né? Do que uma coordenação contábil, porque eu não tinha o que coordenar, não tinha, não existia, né? Você tem que montar pra depois fazer, eu sei bem como que é isso. É, foi muito legal. E aí tinha um alemão lá, porque a Holden, né? Quem investia lá eram alemães, então tinha um alemão lá e aí todo final de mês a gente tinha que apresentar o balanço e tudo mais. Enfim, e mostrar valor, né? Eu acho que o meu maior desafio lá foi porque os owners lá, né? Eram três, eles não entendiam o valor dos números, né? Os caras queriam trabalhar com o número de BI. E assim, amo o BI, o BI ajuda imensamente, mas você precisa trazer pra lei, pra norma, fazer o negócio ficar com a cara da contabilidade. Eles queriam usar o número do BI e falaram, não, isso daqui que eu vou reportar. Não, amigo, pode reportar isso daqui. Então foi um ano muito legal de bater de frente, de bater de frente de verdade, mas de mostrar o valor, né? A conscientização, acho que é o difícil, né? Pra pessoa que não é da área, pra tentar entender, cara, isso aqui não é porque eu quero, entendeu? É porque tem que ser assim. Exatamente. E quando você muda o número do BI pra formatação contábil, reconhecimento de receita, os números mudam muito quando você traz a norma pra dentro do número. Então, foi muito legal. Eu fiquei um ano lá e aí já entrando um pouquinho no vir pra cá, eu iria ficar lá até vir pra cá. porque eu estava numa zona confortável, eu estava tendo meus desafios numa área diferente, vamos dizer assim, mas eu estava confortável, eu estava ganhando ok. Falei assim, ah, vou ficar aqui até ir pro Canadá. Esse era o meu plano. Então, aí você tocou num ponto que muito interessa pra gente aqui. Como que foi que surgiu o Canadá? Porque pelo que eu vi, você já entrou lá com um plano ou não? Como que foi? Eu já entrei nessa empresa com planos de vir pra cá. Na verdade, meus planos de vir pra cá começaram em 2014, quando eu vim pra cá estudar inglês. Então, eu juntei férias lá, fiz um bem bolado com a empresa de auditoria que eu trabalhava. Eu vim pra cá, eu fiquei três meses em Orwa, estudando inglês. Fiz o inglês, voltei pro Brasil, tirei a nota que eles queriam lá na época de fazer o TOEIC. TOEIC eu fiz também. Nossa, ela tem um caminho muito parecido com o meu, porque eu fiz a mesma coisa, só que eu vim em 2005, eu fiquei três meses aqui estudando inglês, voltei, quando eu fui pra Deloitte fiz o TOEIC, que engraçado, legal. Isso até te perguntar também, Natália, foi a primeira vez que você tinha vindo pro Canadá ou já chegou a vir pra turismo antes? Não, 2014 foi a primeira vez e na verdade assim, eu nunca pensei em Canadá, sendo muito sincera, eu nunca pensei em morar longe da minha família, isso na minha cabeça era inviável. Você queria melhorar o seu inglês, né? Eu queria aprender, na verdade, porque eu sou muito sincera, a minha primeira aula, eu falo espanhol, e eu fiz espanhol de piveta, e minha primeira aula de inglês foi com 21 anos quando eu entrei na empresa de auditoria. Então, aí que eu comecei a fazer inglês, só que aí você trabalhar 14, 16 horas por dia, estudar 4 horas de sábado, e nada. Nem pra alguns cargos, você me corrija se eu estiver errado, mas na minha época, pra alguns cargos, pra você, você tem que ter o nível mínimo de inglês. Isso. Então você tem que fazer esse TOEIC, se você não tirar o mínimo, você não pode avançar, entendeu? Exatamente, lá pra... Que é uma provinha moleza, cara, comparado com a... Não, é ridículaço. Vamos lá, galera, vamos descrever aí de novo. Pra gente que já tem um nível bem alto de inglês aqui também. Pra quem tá estudando, começando, não é fácil. Você precisa estudar, obviamente. Vamos fazer, né? Porque, galera, vamos lá. Não, não. Pra você ter uma ideia, o TOEIC, o meu primeiro TOEIC, eu tirei 320. O TOEIC, ele vai de... Eu não lembro. De 0 a 990, alguma coisa assim. Eu tirei 320, depois eu tirei 360, aí eu tirei 360 de novo, aí quando eu repeti a nota, eles vieram. Eu falo, peraí, porque eles pagavam, né, o inglês. A gente tá pagando inglês e você tá estagnado um ano ali na mesma nota? Eu falei, então, me deixa viajar. Aí foi quando começou a negociação. Você falou, eu tô trabalhando, né? É pra estudar inglês ou eu tô trabalhando? Aí entra aquela parte que a gente tem medo, né? A gente tem medo de falar, a gente tem medo... Mas, enfim, aí eu... Mas eu nunca pensei em morar fora, nunca cogitei isso. Então, a ideia inicial era vir pro Canadá, estudar inglês e voltar. Estudar inglês. E aí as pessoas, ah, por que você veio pro Canadá? Ah, porque dois amigos meus da mesma empresa vieram antes, eu fui pra mesma cidade e pra mesma escola que eles, de tão medrosa que eu era. Então, assim, eu quero um lugar seguro. Ah, você já foi pra lá, você foi e voltou, não morreu, aconteceu tudo certo, deu tudo certo, então é pra lá que eu vou. O meu nível, assim, eu nunca imaginava ir pra fora, né? E aí, morar fora, nem nada. A única coisa que eu fiz antes, eu sei lá, eu fui pra Argentina e pro Chile. Era o máximo que eu tinha ido longe da minha casa, assim. E aí, eu vim pra cá, passei os três meses e aí é aquele choque, né? É assim, é um choque cultural. E você veio, que época que você veio? Eu vim, eu vim em maio, eu fiquei mais de junho. Não, eu peguei... Não fez a estratégia do Maurício, de vir no inverno, né? Pois é, pode... E assim, na verdade, primeiro não dá por causa da basic season, que é a época. É verdade. E também pela temperatura, né? E eu vim exatamente na mesma época que os meus amigos. Assim, eu fiz exatamente igual. Eu fiz tudo exatamente igual. Seguiu a cartilha deles, né? Foi um 2012, 13, eu vim em 2014. Eu cheguei no final de janeiro, cara. Tu vinha também? Tu vinha do Maurício, você. Eu nunca tinha vindo ficar nadando com esse nada. Primeira vez. Eu tô falando, mas eu fiz a mesma coisa. Eu vim... Eu vim em final de dezembro. Mas legal. Então assim, você veio... É legal ela falar isso, porque tem muitas pessoas que gostam de falar, cara, eu vou seguir o caminho que alguém que eu conheço, que eu confio, fez. É uma estratégia também. É uma estratégia. Não tem nada errado, né? Assim, não tentou em Irlanda, nada, não. O meu amigo foi pro Canadá, ele gostou, foi lá, vou fazer a mesma coisa. Que é ok. E aí? Aí, como que foi assim, você... Como foi esse choque cultural? Você foi em Oro, né? Eu fui lá uma vez, nem dá pra saber como que é lá, comparado com aqui, né? É, é uma... Assim, é pequeno, né? Bom, eu sou de São Paulo, então imagina, né? Foi o primeiro choque do tamanho, né? É pequeno, eu fiquei com uma host family, numa cidade chamada Orleans, que é do lado, eu brinco, pra explicar o pessoal de São Paulo, eu falo assim, é São Paulo e o grande ABC ali, né? Enfim, a grande São Paulo. E eu fiquei lá, então eu tinha que pegar dois ônibus pra ir pra escola, foi, eu falo assim, foi um choque muito grande em tudo, né? Limpeza, educação das pessoas, o fato de ser uma cidade menor, então, de manhã eu entrava no ônibus, no primeiro dia eu via umas pessoas, no segundo, no terceiro eu entendi que todo dia eu iria ver as mesmas pessoas no ônibus, naquele horário. E aí entra um pouco assim, o lado mulher, o choque é muito, grande, de respeito, de como as pessoas te olham, de como as pessoas não te olham, eu acho que esse foi um dos meus maiores choques lá em 2014, tiveram vários, mas esse foi assim, uma sensação de andar na rua à noite e não ter medo, não ficar olhando pro lado, não ficar, então assim, isso foi o meu maior choque, eu posso falar que eu fiquei encantada com um milhão de coisas, mas esse foi o meu principal choque, assim. E aí quando eu voltei pro Brasil, eu lembro que eu cheguei no Brasil domingo de manhã, saí daqui no sábado à noite, cheguei domingo de manhã, segunda de manhã eu estava no carro, presa ali na Maria Maluf, indo pra trabalhar e pensando, não, não dá mais. Não quero mais. E você falou até agora há pouco aí, que essa coisa de, ah não, mas, caramba, será que vai dar certo? Será que vou ficar bem? E tal, mas acho que isso é uma preocupação, não sei como é que é em outros estados, né? Mas Rio e São Paulo, tem isso muito apurado, cara, fica muito com esse medo assim, negócio da segurança afeta a mão. Com certeza, mas sabe uma coisa que ela falou pra mim, Felipe, a gente já falou, a terceira mulher que a gente entrevista, e eu queria deixar claro isso, pra gente, a gente é homem, a gente não sabe o que é isso, porque a gente tem o nosso desafio de carreira, que tem que colocar a mulher, por ela ser mulher, naturalmente, ela tem uma quantidade de barreira que ela tem que superar, então quando eu vejo uma mulher num cargo, tipo presidência, vice-presidente, eu falei, cara, parabéns, muita coisa, não só isso, de pessoas que, cara, minhas amigas falam, primeiro eu tenho que mostrar que eu sou profissional, não me olhar como mulher, então tem que passar por essa barreira, que aqui não deveria existir, é um profissional, não interessa colocar o sexo, é um profissional, e isso é que ela falou assim, cara, você tipo, putz, cara, não tem diferença, entendeu? com certeza. É bem complexo, assim, eu falo que, eu não gosto de falar assim, ah, é difícil de fazer drama, eu não sou desse lado, tanto que o pessoal fala assim, ah, foi difícil sair do Canadá, eu falo, cara, no meu olhar, não, mas cada um tem o seu calo, né, e cada um tem, enfim, o seu jeito de ver, mas é complexo, a gente já, voltando um pouco só para a auditoria, para dar um exemplo, eu já ouvi de cliente, assim, fala assim, ah, quando eu vejo a auditora muito maquiada, muito arrumada, eu falo assim, ah, essa daí não trabalha, ela tem tempo de se arrumar. Nossa, tem nada a ver, né, que comentário, cara. Então assim, a gente escuta muita coisa, a gente vê muitas coisas, se você é muito simpática, é porque você é muito simpática, se você é menos, é porque você é menos, enfim, mas aí já é outro assunto, mas enfim, eu tive muito esse choque, e voltei para o Brasil, e eu lembro, eu ali no meu trânsito, de duas horas, que eu levava para chegar na empresa, pensando, eu falei, não quero mais, não quero, e uma coisa que eu percebi, quando eu vim para cá, é que para mim, foi muito ok, ficar longe da minha família. o pessoal às vezes fala assim, nossa, você não tem coração, eu falo, não, é o meu jeito, né, minha mãe fala assim, ah, você sentiu saudade? Eu falei, cara, não dava, você não deixava, você me ligava todo dia, mandava mensagem. Eu queria ter saudade, eu não queria conseguir sentir saudade, não, mas eu não sinto, e hoje aqui mesmo, também eu falo assim, eu me descobri, né, foi uma descoberta nova, eu não preciso estar perto, eu preciso saber que está bem, se eu sei que está bem, óbvio, eu gosto, né, de vê-los, agora eu quero que eles venham para cá, mas, uma coisa que na minha cabeça era impossível, eu vi que não, não é, né. E as oportunidades que o Canadá te oferece, de uma forma total profissional, pessoal, e tudo, né, aí você acaba que são escolhas, né, você sabe que não escolha, tem uma renúncia, então você fala, pô, para eu ter essa quantidade de coisa que o Canadá oferece, eu vou ter que pagar um preço, eu acho que o preço que todo mundo, é, família é um preço que, por mais que, por mais que você veja, você vai, no Brasil eles vêm para cá, é complicado, mas continuando, então beleza, você chegou lá no Brasil e falou, cara, eu não quero mais, o Canadá me encantou, eu quero para lá, e como que foi a sua decisão de, cara, não dar mais aqui, para você realmente vir para cá, qual foi o seu plano, você consultou seus amigos de novo, como que foi? Então, e aí, na verdade, todo mundo que voltava para lá, voltava com isso, né, ah, eu quero morar lá, eu quero morar lá, e eu acho que eu era a que mais falava, mas eu acho que no final, ninguém acreditava em mim, né, porque eu falava, falava, mas não fazia nada, até porque eu não tinha dinheiro, né, então, por ali era falar. o pessoal achava que você estava falando da boca para fora, você achava, E eu falava muito, né, e normalmente quem fala muito, não faz, né, mas você voltou muito encantado, eu sei, como para mim, quando eu retorno no primeiro intercâmbio também, cara, você volta, você parece que você foi para outro planeta, literalmente, porque isso aqui é, entendeu, então eu entendo ela, você volta maravilhado. É, é muito diferente. Mas aí, aí foi isso, aí eu voltei em 2014, enfim, eu, continuei lá, e eu saí da empresa de auditoria no final de 2015, e aí quando eu fui para essa outra empresa, eu estava com os planos ainda de ver para cá, mas aí o que deu a virada, eu acho que o que deu aquela engrenada para falar assim, não, agora eu vou me mexer, foi quando teve aquela liberação do fundo de garantia, lembra, em 2015, que o Temer falou assim, ah, todo mundo que pediu demissão até dezembro de 2015, pode sacar as contas inativas. Oh, verdade, lembrei disso, te esquecido. E aí, eu pedi demissão dia 30 de novembro de 2015, cara. E quando pede demissão, você não pode sacar, você não pode sacar nada, e aí eu tive acesso aos meus sete anos. Nossa. Aí eu falei, pera, agora, agora é um pouco mais real, agora eu não tenho mais a desculpar, eu não tenho dinheiro. E a cotação do dólar favorável naquela época, né? A época estava bem melhor. Então, aí eu comecei com esse planejamento, mas eu ainda tinha que juntar mais grana, porque eu vim sozinha, então, aí tem essa, assim, eu estaria estudando, eu poderia trabalhar 20 horas, mas era eu e eu para me bancar. E isso que ela falou é diferencial, porque acontece, normalmente, né, a galera que não está, não conhece isso, a gente não fala de imigração de novo, se eu discrimo, tem profissionais que a gente vai convidar, mas a gente fala das nossas experiências e dos nossos convidados, né? Normalmente, quem vai fazer o Plan Canaá vem casado, porque existem vantagens, né? Se uma pessoa faz o college, a outra pessoa recebe um Open Work Visa, né, que você pode trabalhar, ou se você quiser, 40 horas por semana, e que é a mão na roda, ou seja, um estudo do trabalho. Sozinha, nossa, parabéns, eu fico impressionado. Então, você vem na raça, vamos embora, vou vir, e é isso. E qual foi a sua estratégia? Beleza, eu estava com o dinheiro, saiu. Então, o meu plano A, que a gente tem, né, o plano A, B, C, B, o meu plano A, como eu tenho graduação e pós no Brasil, era tirar o CLB9 e vir com o P.A. Esse era o meu plano dos sonhos. Melhor dos mundos. Tem alguém que fez isso, não é, Felipe? Sim. E, aí eu fiz o IOTS três vezes no Brasil, não consegui, e aí já foi juntando a situação no Brasil, fui assaltada diversas vezes, tive arma apontada. Nossa. Enfim, então, aí foi juntando e eu falei assim, ah, o dinheiro eu tenho, né, para fazer o college. Gostaria de não gastar? Gostaria. Falei, mas não quero mais ficar aqui. Então, Resolveu arriscar, né? É, mas assim, isso, eu fui para essa empresa, para essa startup, eu iria ficar lá até vir para cá, mas aí depois de um ano que eu estava lá, um pouquinho antes de completar um ano, um headhunter me achou e falou, olha, eu estou trabalhando com uma vaga de auditor interno, uma empresa americana, de embalagens e você seria a única pessoa da equipe fora dos Estados Unidos. O cara falando da vaga e na minha cabeça, treinar inglês, treinar inglês, treinar inglês, o cara falando da vaga, eu aqui, treinar inglês, treinar inglês, treinar inglês. O inglês estava te perseguindo já fazia um tempo, desde a época da auditoria, desde o início da auditoria da primeira empresa. Eu fiz os meus três meses, voltei, fiz a prova, tirei a nota, mas eu não estava ali no dia a dia usando. E a gente sabe que enquanto... Você está sem praticar, começa a enferrujar. Exatamente. Então, aí eu falei, ah, vou fazer entrevista. Falei, vou, vamos ver no que dá. Fiz entrevista, fiz entrevista, tinha um americano lá no Brasil, que tinha ido para ficar dois anos, ficou oito. Enfim, e aí ele me entrevistou, a gente conversou em português, conversou em inglês, gostaram de mim, e eu nem estava confiando muito que daria certo. Aí, quando eles me retornaram com a proposta, eu estava para completar um ano lá na empresa, eu falei assim, ah, vou, eu vou, mas na minha cabeça, óbvio que depois eu descobri minha paixão pela auditoria interna, mas na minha cabeça era só, só treinar o inglês, que eu pensei, ah, eu já vou estar treinando a hora que eu for, vai estar ótimo. Tudo para você era uma preparação para você chegar no seu objetivo final, que seria o Canadá, né? Exatamente. E aí eu fui para essa empresa, e aí realmente, foi muito engraçado, eu lembro o meu primeiro call, eu numa mesa, o americano, né, ele ficou no Brasil indo um tempo, na outra mesa, o primeiro call terminou, eu virei para ele e falei, cara, eu não entendi nada, eu desesperada, eu falei, eu não entendi nada, como é que eu vou fazer um call desse sozinho, eu não vou entender nada. e ele muito gente boa, ele falou, não, calma, você vai se acostumar com a voz dessas pessoas específicas, você vai pegando o jeito. Então, eu falo que eu fui muito sortuda na minha carreira inteira, porque eu sempre tive muitas pessoas me ensinando coisas boas, né, como falar não, como ter calma, que para mim é algo bem... Foi uma espécie de mentores, então, para você. Eu tenho contato até hoje, eu sou muito grata, e aí, enfim, aí eu fiquei lá, e aí fui amadurecendo, o plano, fui amadurecendo, quando foi, em dezembro de 2017, meu chefe na época, que é, ele ficava, né, nos Estados Unidos, o VP da Auditoria Interna, ele falou assim para mim, olha, a gente precisa conversar, porque eu estava como sênior auditor, mas o meu trabalho era de gerente, porque eu cuidava da América Latina, né, então ele falou assim, a gente precisa fazer o seu cargo certo aí, né, eu falei, não, também acho, mas aí eu quis jogar a real com ele, porque uma pessoa sensacional, eu falei, olha, eu estou com o plano de ir para o Canadá, eu não tinha aplicado para aviso, não tinha feito absolutamente nada, nem decidido o curso, eu tinha, eu falei assim, se tudo der certo, eu vou ter que ir em agosto, para começar a estudar em setembro, eu falei, então assim, você está jogando a real comigo, eu vou jogar a real com você, eu acho muito legal isso, acho que todas as pessoas iam fazer isso, por incrível que pareça, é raro, mas e aí, como que foi a receptividade dele? Então, ele é mexicano, que morava nos Estados Unidos há mais de 20 anos, né, ele falou assim, eu não tenho nem como argumentar, eu vou mentir aqui, ele falou, como é que eu vou argumentar com você? e aí ele pegou e falou assim, não, ele falou, obrigado por avisar antes, para a gente tentar trazer uma pessoa, para você conseguir passar tudo, porque era só eu no Brasil, e aí, eu e a gente contratava uma Big Four, para me ajudar, né, que eu precisava de braços, então eu contratava uma Big Four, que é a qual eu trabalho hoje, eu contratava no Brasil, para me ajudar, estou falando isso, porque vai ter uma, um porquê disso daí, e aí, aí ele foi super gente boa, ele falou assim, você não quer ir para os Estados Unidos? A gente consegue uma transferência para você. Nossa, que seria legal, né, que tem um visto que é o L1, né, que dá para fazer, bem legal isso. Mas em setembro, já tinha começado a rolar um burburinho de venda da empresa, e a gente que conhecia a empresa, sabia que a venda ia rolar. Ele foi uma das primeiras cabeças que rolou, né, porque a venda aconteceu, aconteceu um pouquinho depois que eu cheguei aqui, e diretoria, não tem como ter dois auditores, tem como, dois VP de auditoria. Enfim, mas aí ele falou, não, faz sentido a sua análise, né, e aí foi bem legal, porque, aí eu avisei ele em dezembro, no começo de 2018, a gente viajou muito, né, a trabalho, eu fui para a Irlanda, eu fui para Londres, eu fui para os Estados Unidos. Por essa empresa que estava, essa pergunta. Isso, e mesmo depois de avisar que eu ia sair, a gente teve que fazer essas auditorias, né, dessas localidades. E esse contato com esses outros países, eu fiquei curioso, você não teve vontade para perceber, beleza, o Canadá era só amor, ele já estava, eu falo também, comigo foi o primeiro amor, amor à primeira vista, eu já fui depois para vários lugares na Europa, não queria nem saber, eu sempre fui para o Canadá, eu acho que pelo que eu estou ouvindo, acho que foi a mesma coisa, eu fui para a Irlanda, para a Inglaterra, quero saber, meu negócio é o Canadá. É que na verdade sim, eu fui, a trabalho eu fui para a Irlanda, eu fui para Londres, eu aproveitei, que eu fiquei 15 dias lá, tinha um feriado no meio, eu falei, ah, vou conhecer Londres, mas eu fui para a Irlanda, na verdade eu fui para a Irlanda do Norte, uma cidade lindíssima, chamada Derry, se você é da Irlanda, London Derry, se você é da Inglaterra, mas sabe aquela música do U2, Blood Sunday, é a cidade onde teve essa batalha, já é sensacional, mas não, é muito, é lindo, parece que você está em um filme, mas não é minha cara, eu sou bem São Paulo, quando o pessoal fala assim, ah, Toronto é grande, eu fico olhando para a cara dos pessoas, onde é isso? Cadê? Ah, é trânsito, aí eu fico, hum, sabe de nada, não sente, mas enfim, foi muito gostoso, Estados Unidos, a empresa fica em Nina, é quase aqui no Canadá, é três horas para cima de Chicago, então também no meio do nada, então assim, não deu essa vontade de mudar, né, e realmente, eu já depois, né, de vir para cá em 2014, eu comecei a estudar, ver coisas sobre o Canadá, tinha uma amiga aqui, trabalhando numa Big Four aqui, enfim, então estava decidido, e aí, quando eu fui para os Estados Unidos, a trabalho foi em, em, abril ou maio, não sei, e aí eu falei para o meu chefe, eu falei, ó, eu tenho 15 dias de férias, a pessoa já ia sair, né, mas eu falei, olha, eu tenho 15 dias de férias, aproveitar aqui, eu falei assim, olha, eu vou dar um pulinho no Canadá, resolver umas coisas, abrir conta, agilizar a sua vida, não, pô, legal, isso, não tinha nem aplicado para o visto, na verdade, eu tinha feito aplicação, estava, não, eu tinha aplicado para o college, eu estava esperando a loa para aplicar para o visto, e aí ele falou, não, vai, meu chefe, cara, ele foi referência em todos os meus empregos aqui, todos, todos, ele é sensacional, legal, e aí ele, ele falou, não, vai, vim, fiquei 15 dias aqui, abri conta, resolvi, resolvi um monte de coisa, visitei amigos, e aí voltei para o Brasil, e aí quando, antes de sair o meu visto, a gente já começou a procurar o meu replacement, contratamos uma pessoa de uma big four, obviamente, que é onde sempre a gente vai buscar, consegui ficar com ele dois meses, para passar tudo, e eu saí da empresa, eu trabalhei até o último minuto, eu saí da empresa dia 31 de julho, embarquei para cá dia 14 de agosto. Caramba, mas isso que você falou é interessante, porque às vezes a circunstância que você se encontra, influencia na sua tomada de decisão, com certeza, porque foi igual aconteceu comigo, quando eu vi que eu estava em um contrato, que não ia demorar muito tempo, aí eu pensei, olha, a situação aqui do país não está muito boa, e tal, de repente eu vou me arriscar aqui no outro plano, mas tem pessoas que eu conheço, eu tenho amigos que passaram em um concurso público, aí fala, pô Felipe, acho que eu não farei isso não, cara, hoje em dia, que eu estou aqui com meu emprego, não vou colocar nesse negócio que é perder, então eu deixei a decisão ainda mais difícil, né? Sim. No meu caso, eu sou de Brasília, 80% dos meus amigos são funcionários públicos, quando eu falo isso, eu acho que eu sou maluco, mas é perfil, eu nunca trabalhei para o governo, trabalhei dentro da consultoria, prestando consultoria para o governo, mas eu nunca quis ser funcionário público, porque eu não acho que está errado nem certo, é perfil, tem gente que quer, tem um jeito que quer ficar perto da família, quer ficar na cidade que nasceu, ok, tipo assim, que nem a gente, cara, nós três aqui não, a gente quer explorar as coisas que tem, vai ver se você compara, putz, eu tenho a minha realidade aqui, eu fui lá, vi, putz, eu acho que vai ser melhor para mim, isso aqui é uma coisa melhor para você, para a sua família, para a sua vida, enfim. Eu sei que tem essa coisa do perfil, mas também eu vejo que tem essa coisa da oportunidade do momento, tem vezes que você fala assim, não, eu estou agora em uma situação boa no meu trabalho, estou ganhando legal, aqui estou morando bem, não vou fazer isso agora, não vou me arriscar para isso agora, e tem outras não, quando aperta ali, tu fala, cara, acho que agora é a hora, vou arriscar. Chegou o momento, eu acho que foram esses dois empurrões, assim, a liberação do fundo de garantia, e o emprego nessa empresa americana, onde eu só falava inglês, só falava inglês, só falava inglês, eu acho que foram os dois sinais que eu precisava do vai, sabe, assim, vai. E tirou confiança também, que você precisava, pelo que eu percebi, eu posso estar errado, mas você foi ganhando confiança aos pouquinhos, você foi para lá, teve essa experiência, eu vi, como que é, eu vou conseguir ficar longe da família, o inglês não é, eu fui lá, então, acho que uma das coisas tem que você foi se aliando, você falou, poxa, estou trabalhando em inglês, já vi que não é, porque uma coisa é saber inglês, outra coisa é você saber trabalhar em inglês, eu gosto de falar, são os termos técnicos da profissão, na área contábil, você tem que aprender tudo de novo, não é, outra coisa, que aí o pessoal é que tem, falam, eu uso aquela expressão em inglês, macarrônico, que está falando muito bem, exatamente, chegar no trabalho é outra coisa, eu falo, eu sou muito, eu me sinto muito mais confortável falando inglês trabalhando, do que sentar num bar e tomar alguma coisa, porque no Brasil eu trabalhava das 8 às 5 em inglês, no meu último ano e meio lá, e vivi em português, então, o trabalho para mim é mais fácil, com o meu contrário, poxa, no bar, dá bebendo um, aí eu falo, japonês, russo, com confiança ainda, mas eu acho que esses dois empurrões, assim, foram, foram muito necessários, para eu me mexer, como você comentou, eu sou dois pés atrás, né, eu gosto de planejar demais, eu não sou aquela pessoa que se jogue, vai, ah, vai na raça, vambora, então, óbvio, eu ia citar uma coisa assim, que minha mente mudou muito depois que eu mudei para o Canadá, em relação a diversas coisas, você fez um comentário assim, ah, eu estou com um emprego bom, eu estou, a gente tem essa mania, né, de, o resto da minha vida depende, como está o meu trabalho, pois é, né, e eu vejo, e eu conheço, eu tenho, né, quando você começa a conhecer pessoas de outras culturas, a pessoa, ela larga tudo, e vai mudar a vida, aí o seu trabalho, ah, quando eu chegar lá, eu arrumo um, e eu fico assim, eu ainda fico assim, mas eu acho que a gente começa a abrir a mente um pouco, né, a vida não é o trabalho, né, e isso não deveria te prender tanto quanto, eu acho que a gente brasileiro acaba ficando preso, né, muitas vezes. Pois é, e eu acho que tem muita essa cultura também da estabilidade, lá, pelo menos, lá no Brasil, é, vamos combinar, mas, pois é, assim, a falsa sensação de segurança. A menos que você seja funcionário público, né, cara, assim, nenhuma, acho que na área privada, por mais que seja empresa sólida, como, tipo, Big Four, enfim, não existe, né, a gente sabe que pode ter uma reestruturação lá, bem que a editoria se reestruturar, né, acaba com a empresa, mas, enfim, pois, enfim, pode ser alguma mudança interna lá, enfim, muda uma divisão, não sei, tá? Eu sei que, é porque, assim, quando eu era pequeno, não pequeno, já começava a ouvir isso, né, mas, quando eu tava já, assim, me aproximando, época de vestibular, aí meus pais já falavam assim, não, se passar num concurso, aí vai ter estabilidade, estabilidade, eu ficava pensando naquilo ali, falava, caramba, será que é isso mesmo? E depois, com o tempo, que eu fui vendo que tem outras possibilidades, né, não é só isso, e, mas é uma coisa que é muito, o pessoal fala muito isso lá no Brasil, né, a estabilidade de passar no concurso, fazer isso e tal, que você vai ficar tranquilo, mas na Brasília. Eu acho que tem a questão da geração, né, como a gente foi criada, eu falo assim, eu brinco muito com meus pais, né, eu falo, eu fui muito bem criada, mas, graças a Deus, hoje eu tenho dinheiro pra terapia, né, porque na minha família sempre foi, meus pais, é, um parou na quinta série, o outro na sexta, super humildes, né, depois um dia eu até brinquei com a minha mãe, mas como assim, você nunca me colocou no inglês, ela, ai, como é que eu ia saber, né, que você ia precisar do inglês, enfim, e, então pra eles era sempre assim, não, estude, seja alguém, seja alguém, mas o ser alguém, que eles sempre me passaram, era ter um emprego bom, ganhar bem, acabou, isso era o ser alguém, e hoje eu vejo que o ser alguém tá muito, muito além disso. Tem várias camadas aí, principalmente da nossa geração, a gente foi criado com isso, então você passou ali, 18 anos, 20 anos, com alguém enfiando isso na tua cabeça, pra você, virar a chave ali, e isso, é, leva tempo, é. Ah, legal, mas então, beleza, vamos continuar aí nossa cronologia, né, que a gente chama nossa famosa jornada do herói, foi lá, era guerreira, né, viu, conheceu outros países ali, aí beleza, chegou aqui no Canadá, pra já com a carta do college, né, e você, você fez em Toronto, ou fez em Aurora? Eu fiz aqui. E por que Toronto não ora, já que você, porque isso é legal, né, porque você namorou o oral ali, né, durante os três meses. Eu sou, eu sou apaixonada por oral, apesar de não ter voltado pra lá desde 2014, mas, é, quando eu fui procurar o curso, foi, foi, foi uma grande questão, né, eu falei, eu não vou fazer um curso de contabilidade de novo, né, eu não quero mais do mesmo, e aí eu comecei a pesquisar, e eu achei um curso que só, o college que eu fiz, e mais um outro que tem, que é um curso de fraude e forensic accounting. Nossa, que interessante. E aí, e o college ficava aqui, é um college grande, renomado e tal, eu falei assim, ah, vou pra esse, né. Você conhecia Toronto antes ou não? Eu vim passar um final de semana aqui, quando eu, quando eu vim em 2014, né, eu fui pra Quebec, Montreal, e aqui, fiz o pacotinho base. Daqui é o contrário, eu fiz aqui, Quebec, Montreal, então eu fiz, e aí, então assim, eu tinha o que, o conhecimento de um dia e meio aqui, porque ainda fui pra Niagara, mas aí, eu apliquei pra escola de um ano, nossa, porque eu tive o plano A, agora vamos pro plano B, né, plano B eu falei assim, olha, eu vou fazer um college de um ano, e aí, quando eu terminar esse de um ano, eu tento o IOTS de novo, porque se eu tirar o IOTS de novo, eu posso pegar o PGWP de um ano, porque com o IOTS eu já vou ter a pontuação, aplico e acabou, beleza, pego o PIA, mas você sabia daquele truquezinho, que nem a gente fala, a galera do college de um ano, que fala, beleza, é um jeito menos caro, o problema é, que é você casar com você, terminar o college, começar o PGWP, e conseguir, que a gente fala, nenhuma empresa dessa de imigração, fala disso, eles falam, vai lá o college de um ano, depois você fizer o college, pô, vai vir um monte de empresa aí, vai vir controlando, é, não é verdade, o meu plano era, o college de um ano, eu só pegaria o PGWP de um ano, se eu tirasse o CLB9 no IOTS, porque aí eu não dependeria do PGWP, eu teria a nota para o PR, pelo FSW, aplicaria, pegaria o PR, não tirei, obviamente, no final das contas, eu já fiz três selfies, cinco IOTS, o que eu gastei, mas eu acho que a gente fala, oficialmente aqui também, discrema a minha opinião pessoal, tá, tem uma galera, eu acho que, eles fazem alguma coisa, para dificultar, porque eu já fiz, eu fiquei por meio ponto já, no CLB9, eu fiquei duas vezes por meio ponto, aí depois, quando você faz de novo, ele muda o negócio, ah, pô, seu speaking foi ruim, agora vai tirar do writing ali agora, meio ponto, então eu não sei, é sempre o meio ponto, porque eles sabem que o CLB9, muda a vida da pessoa, sua pontuação vai lá, entendeu, então tipo assim, eu não sei, assim, tá, minha opinião Rodrigo, não é do podcast, eu acho que tem alguma coisa aí, tem um amigo que ele precisava tirar, era que é o oito, né, o CLB9, oito no listening, sete no restante, resta no restante, aí ele tinha, no IELTS, isso, no IELTS, aí ele tinha tirado assim, oito, oito e meio, nove, aí tirou um seis e meio, no writing, aí ele, caramba cara, fazer de novo, mas nessa época ele estava, vendo para a Austrália, não era para cá não, e você pode entrar com recurso também, quando você faz, é um entrego, eu não adianto nada, é, porque se é recurso, faz sentido você entrar nos, que são os subjetivos, que é o speaking and writing, você não vai entrar no listening ali, não vai conseguir, aí ele chegou, fez de novo, aí ele melhorou as outras notas, tirou assim, gabaritou praticamente tudo, e aí chegou lá no writing, caiu, foi para seis, aí ele, putz cara, e agora? É cara, é que eu estou te falando Felipe, tem alguma coisa aí, eles sabem que essa mudança ali, vai impactar, entendeu, então assim, se eles tem uma duvidazinha, eles dão uma baixa, eu não sei, é minha opinião, eu acho, porque eu já vi essa história que ela está falando, eu passei por isso, eu tenho vários amigos, foi a mesma coisa, tanto no IELTS, como no CELPE, então, não sei, né? É, de repente, ali a coisa de um, pegou um cara ali de, mal dia também, ali, já dá uma detonada, mas beleza, você sabia desse risco, né? Eu sabia, e aí, como eu não tirei o CELB, eu fiz um curso de setembro a abril, e aí o que eu fiz, eu ia fazer a prova, depois que eu me formasse, então, antes de me formar, eu apliquei e praguei por um segundo curso, porque aí eu falei assim, qualquer coisa eu peço reembolso, vou desistir, se eu tirar o CELB9, se eu não tirar o CELB9, eu vou e faço o curso, tanto que o meu segundo curso é completamente aleatório, eu fiz financial planning, assim, completamente aleatório, não tem nada a ver com a minha área. Mas foi no colégio privado, ou foi no público? No mesmo, no mesmo colégio. No mesmo colégio público, e aí eu fiz financial planning, eu peguei assim, ah, o que eu gosto pessoalmente, Natália, o que me interessa? Ah, financial planning. É, relacionado de certa forma, aposentadoria, essas coisas, coisas que eu acho que, quando você cresce no país, você vai por osmose, eu falei, vou aprender o daqui, porque aqui não vai ter jeito, né? Enfim, e aí eu apliquei, fiz o IOTS, porque eu peguei o verão de pausa, né? Você pode ficar um tempo aí sem trabalhar entre um curso e outro, não tem problema, e aí eu fiz a prova, não consegui, fiz um CELP, fiz dois IOTS e um CELP, não consegui. E vai dinheiro, né? É, e o dinheiro vai. Eu falei assim, ah, quer saber? Eu estava planejada financeiramente para dois anos de curso, né? Eu falei assim, vou fazer. Você não pensou em fazer o college de dois anos no Brasil? Porque também não tinha o que você queria, Exatamente, quando eu olhava os de dois anos, eu falava assim, cara, é tudo mais do mesmo, né? E eu não queria o mais do mesmo. Você queria aprender, de fato, porque o pessoal que vem com a estrada dos dois, eles não querem saber qual que é o curso, eles querem comprar o visto. No final do dia você está comprando a sua residência. Acaba sendo o visto de cinco anos, né? Sim. Porque aí são os dois, mais o PGWP. Mas o meu foi. Foi também? O meu foi. É, aí eu fiz os dois em um ano e peguei um PGWP de três. É, é bom falar, porque isso é a estratégia que, sei lá, vou chutar um percentual aqui da minha cabeça também. 70% dos brasileiros fazem, porque, tipo assim, se você faz isso, cara, e você é uma pessoa que tem uma formação profissional, assim, ok, você vai conseguir se alocar no mercado, claro, você tem que aprender e tudo, mas é mais ou menos isso, é a estratégia de você comprar o seu visto de trabalho e deixar o seu PR muito bem gatilhado, entendeu? Porque, depois desse tempo aí, cara, é só, na verdade, você conseguir trabalhar depois de um ano de trabalho também, sua pontuação estoura e você consegue parar pelo Canindexpress Class, entendeu? Pois é, eu achei interessante isso daí, porque tem muita gente que não, eu já vi alguns casos que não conseguiram, de três anos, fazendo um curso de um ano. Conseguiu o PGWP de três. Não, de um ano é um ano. De um ano é um ano. É que eu fiz dois de um ano. Ah, e aí quando você faz dois de um ano num... Conta dois, né? Num spam menor de três anos em colégio público, você... Aí acabou... Ele conta com isso, então eu consegui os três anos. Mas até o de dois anos, se eu não me engano, não é certeza que você consegue três, Tem gente que consegue dois, né? É até três. Até três. Até três. Muita gente consegue os três, mas pode variar. É. Mas foi isso, aí eu peguei o PGWP, me formei em abril, no segundo curso, né? Em abril de 2019, peguei o PGWP, e aí só pra dar uma visão, né? De como eu sobrevivi esses dois anos, porque eu tinha o dinheiro do college. Ponto. Né? Ponto. Ah, verdade, né? Porque não é só o college, tem que sobreviver aqui, aluguel. Exatamente. Então esses... Eu morei dois anos e meio, eu alugava um quarto, então era de uma brasileira, uma brasileira que ela tem, sei lá, umas três, quatro casas aí de aluguel, então eu alugava um quarto, já pra pagar menos aluguel. Aí de novo, eu falo assim, eu tive muita sorte, eu cheguei aqui dia 15 de agosto, dia 19 de setembro, eu comecei a trabalhar no Tim Hortons. Minha entrevista no Tim Hortons foi muito engraçada, hoje eu dou muita risada, porque diferente do que o pessoal falava, você tem que fazer um currículo pra cada coisa, né? É, sim. E eu não me dei ao trabalho, de verdade, eu não me dei ao trabalho. Você jogou a auditória contábil lá, cabulosa. Peguei aquele meu currículo ali, com todas as minhas experiências, Toma o testamento aqui. Mandei, e aí... Sete páginas. A minha sorte foi justamente isso, foi uma loja muito perto da minha casa, que eles precisavam de alguém pra abrir a loja 4h30 da manhã. E aí eu mandei o currículo, ela me chamou pra conversar, ela olhou pro meu currículo, ela falou assim, olha, eu não entendi 20% do que tá escrito aqui, mas eu preciso de alguém que possa abrir a loja às 4h30 da manhã. Você pode abrir a loja às 4h30 da manhã? Eu falei, posso. Eu tinha que estar lá 4h30 pra arrumar tudo e abrir a loja às 5h. Eu falei, não, claro. É porque você podia trabalhar 20 horas, né? 20 horas, Exatamente. Então, basicamente, meu schedule eram 5 dias das 4h30, 8h da manhã. Era o meu horário de trabalho. E o que deu muito certo, porque o meu primeiro college, minhas aulas eram todas das 4h da tarde pra frente. Porque ele é um curso pra quem já tem alguma formação. Então, normalmente, essas pessoas já trabalham, né? Então, eles colocaram as aulas todas mais pra tarde. Isso é importante que ela falou também pra galera que tá assistindo. O college, muitas vezes, impossibilita o pessoal trabalhar, porque tem uns horários meio quebrados, tipo, 8h30 da manhã, 2h da tarde, sei lá, depois 5h. Tem college, ela escolheu muito bem, não sei se foi escolha ou coincidência, não sei, mas quando você tem um horário sempre certinho de noite, é muito fácil. E ela consegue, nossa, tudo casou, né? É, eu falo que... No seu caso, foi que a cabeça foi encaixando assim. Muita, muita sorte. E te perguntando uma coisa que você falou de achar moradia também. A gente vê muita gente perguntando pra gente, onde que você conseguiu moradia pra cá? Então, porque você não conhecia Toronto, né? Sim. Talvez você tivesse alguns contatos, mas e aqui? Foi contato também, na verdade foi muito engraçado. Eu cheguei aqui, eu fiquei 15 dias na casa de uma amiga, que tava pra voltar pro Brasil, fiquei 15 dias na casa dela, aí quando ela voltou pro Brasil, eu fui pra casa de uma outra amiga, mas aí foi o tempo certinho, eu fiquei uns 3 dias e achei, consegui esse quarto. Na verdade, essa brasileira, eu tenho uma amiga que veio pra cá fazer intercâmbio e ficou numa dessas casas dessa brasileira e falou assim pra mim, ah, procura ela, né? Que ela tem várias casas, tem os quartos, e ela separa, tipo, esse andar é só mulher, esse andar é só homem e tal, essas coisas. Eu falei, ah, bacana. Então eu peguei o contato, só que eu entrei em contato com ela, ela falou, olha, eu tô sem vaga nenhuma e nenhuma das minhas casas. Eu falei, vai me avisando, vai me avisando. E aí deu muito certo, eu acho que eu fiquei um mês aí pulando de amigo em amigo, e aí liberou uma casa, um quarto numa das casas dela, não era a que eu queria ainda, mas eu falei, olha, eu vou, falei, aí a hora que liberar lá naquela casa, que é a casa que eu quero, você me avisa e eu mudo. E foi, eu fiquei 6 meses nessa primeira casa, era um quilômetro uma casa da outra. E depois fui pra outra. Mas aí foi muito perfeito, porque esse café que eu trabalhava, eu, era um quilômetro da primeira casa e 200 metros da segunda casa. Então eu acordava 4 horas, 4 e meia da manhã estava na loja. Mas até te perguntar isso também, Natália, quando teve essa experiência, como é que foi pra você? Porque tem gente que não, que fica mesmo assim, pé atrás, tem gente que topa numa boa, tem gente que não fica tão confortável, como é que foi pra você isso daí? Você levou na boca psicologicamente falando, né? Tem uma barreira, cara. Não, foi muito engraçado. Hoje eu falo, eu vejo esse período como um sabático, pra mim, né? Porque eu vinha de 2018, até 2008, a 2018, sem pausa, trabalhando em auditoria, contabilidade, na minha área, né? E aí foi, eu falo que foi meu período sabático, foi um período de muito aprendizado, porque eu não tive essa oportunidade, não precisei, né? Não vou falar que não tive essa oportunidade, eu não precisei no Brasil, trabalhar, meu primeiro emprego no Brasil foi num call center, mas ainda não é a mesma coisa, né? Que você tá ali no tete-a-tete com o cliente. E eu acho que pra mim foi maravilhoso, eu fiz amizade com pessoas maravilhosas, eu, essa gerente que me contratou, que é uma menina, bem mais nova do que eu, depois de um tempo ela veio me trazer o currículo dela, falou assim, olha, o que você acha que eu queria trocar de emprego e tal? Quando o meu PR saiu, eu liguei pra ela, eu falei, cara, você é parte disso, né? Porque se você não tivesse me dado emprego, eu não ia chegar no meu PR. Consegui se sustentando, com certeza, com certeza. Que legal esse retorno também dela lá. Eu acho que foi muito legal, muito legal esse contato, e a minha mãe, minha mãe era feirante, né? Então, quando eu contei pra minha mãe, pro meu irmão, assim, ele falava, cara, eu daria tudo pra ver você atendendo, porque eu sou uma pessoa de, sem pavio, né? Nem pavio curto. Não tenho muita paciência, não. Então, eu acho que foi muito aprendizado, né? De ter paciência. Às vezes as pessoas falam assim, o que você mais aprendeu no Canadá? Eu falei, cara, ter paciência, a esperar, e entender que cada coisa tem seu tempo, que, né? Que tudo tem um porquê, e que tudo você tem que passar. Então, foi muito bom, eu trabalhei, no meu primeiro curso, eu trabalhei só no Tim Hortons, depois, nas férias, eu fiquei lá, full time, porque eu poderia, né? Full time. E ainda trabalhei numa pizzaria, então eu trabalhava full time, no café, e sexta-sábado, domingo à noite, na pizzaria, que é o momento de fazer dinheiro, né? Pra sobreviver no tempo, pra sobreviver depois. Que tem os tips, as tips, né? Exatamente. E aí depois, quando eu voltei a estudar, eu voltei a ficar só com café, e aí em novembro de 2019, eu consegui um emprego dentro do college, porque aí tem isso, né? As horas que você consegue de emprego dentro do college, não abate das 20 que você pode trabalhar fora do college. Então, eu trabalhava dentro do college, e foi muito... Aí, de novo, eu bato nesse botão da sorte, porque só pode ser sorte, sabe? O meu segundo curso, o schedule já era todo bagunçado. Eu tinha aula 8 horas da manhã, eu tinha aula 2 da tarde, eu tinha aula... Eu ficava 4 horas vazia no meio. E aí, eu trabalhando dentro do college, eu tava lá. Então, eu ficava de segunda a sexta, das 8 às 5 no college. Ou eu tava estudando, E você saiu do café nessa... Fiquei de final de semana. Fiquei de... Eu continuei. Porque eu falo assim, eu falo, cara, se você tá ganhando o suficiente pra viver, significa que de final de semana você não pode fazer muita coisa porque você não tem dinheiro pra gastar. Se você não vai fazer nada, trabalha, faz uma graninha. Era o meu pensamento. Faz sentido, faz sentido. E eu ia te perguntar nessa aí também, como que foi... Acho que foi a primeira vez que você conviveu profissionalmente com outras nacionalidades. Sim. Qual que foi o impacto, assim, pra você disso, né? Porque uma coisa... Eu falo com brasileira, tudo bem, você tinha contato com americano, assim, mas era num nível diferente, né? Sim, sim. Agora você vai trabalhar com outras nacionalidades numa pegada diferente que você fazia. Como que foi esse... Olha, foi muito legal. Galera, tudo molecada, né? Porque esses job... Entre o level job, normalmente é a molecada que trabalha. Totalmente irresponsável. E chegava atrasada e não dava nem seu trabalho de avisar que ia chegar atrasado. Como eu abri a loja, eu abri as cinco, normalmente tinha mais uma pessoa. Eu chegava às quatro e meia, tinha que ter um chegando às cinco e a gente abria junto. E aí, depois ia aumentando o time. Quantas vezes? Teve vezes que a pessoa das cinco não chegou, eu fiquei até as oito sozinha. E atendendo aí o pessoal ainda? É uma loja super movimentada. Sozinha eu digo eu e o Baker, né? O da cozinha. Mas só eu na frente. Então... O que já é suficiente pra ter trabalho pra caramba. Pra caramba. É assim, não. Eu trabalhava numa loja num cruzamento assim muito movimentado da galera da construção. Então, cinco horas da manhã tinha fila. tinha fila na porta do café. E eu dava risada porque no começo era muito bizarro. quando eu tava aprendendo, né? O cara entrava lá na porta, a menina já começava a fazer o café. Eu falava, meu, não, não, eu já sei a ordem dele, né? Já sabia. Ah, porque o mesmo cliente todo dia, né? Eu falava, meu, eu com a minha memória da Dória e do Nemo, nunca, nunca que eu vou saber. Cara, vem aqui, tem três anos, Atalho. até hoje, se eu for lá, eu vou lembrar a ordem do cara. Você vai pegando, né? Então, é muito legal isso. Mas sim, muita responsabilidade, a galera não vai, some do nada. Mas também muito bom porque eu convivi com todo tipo de nacionalidade que você pode imaginar, né? E atendendo também, né? Tudo quanto é... Também. É, eu trabalhava numa região que era muito legal porque a região que eu trabalhava tem muito português, muito italiano, e aí quando... E também muita galera que fala espanhol. E aí quando eles descobriram que eu entendi espanhol, nossa, não tinha dia que eu falava mais espanhol do que inglês, né? Eu falei, mas foi bom, foi bom pra praticar. treinou pra reciclar, né? Exatamente, pra praticar. Mas foi legal, eu trabalhei com mexicano, eu trabalhei com um monte de filipino, eles são sensacionais, eles são muito gente da gente, muito igual a gente, assim, sabe? O estilo. Então, eu fiz bastante amizade legal com canadense, mas foi muito bom, foi muito bom e também quando eu consegui a oportunidade no college que eu precisava de referências, eu usei a minha referência do café, né? Então aí você começa com... Porque quando você pega um trabalho aqui, o café não me pediu referência, mas aí quando eu fui pro college me pediram referência. E eu já tinha uma referência canadense, isso pesa demais. Isso é fundamental. Isso aí é fundamental mesmo, porque é valorizar essas coisas. O pessoal às vezes não enxerga o potencial, fala assim, ah não, mas eu vou fazer um entry level job que não vai me dar retorno nenhum, vai me dar maior trabalho, não está alinhado com o meu objetivo. Mas é quando você pensa nisso, que numa dessa aí, ter uma indicação, dar uma referência pra você, já consegue dar um passo maior, né? Sim, porque muitas vezes eu acho que a referência, ela não está olhando nem tanto a sua parte técnica, ela quer saber se você é uma pessoa do bem, se você vai chegar no horário, se você vai no horário, se você vai no base, sabe? Coisas simples. Então, a minha gerente do Tim Hortons, ela foi referência pra mim no college, ela foi referência pra mim no meu primeiro emprego na área, porque era quem eu tinha, né? Pra colocar. Não, eu acho legal, porque ver uma editora de carreira assim, a gente concorda algumas coisas com ela, e ela é meio contra o intro level, porque teórica, eu entendo a razão dela, porque ela diz que você baixar muito, por exemplo, você aprende a sua editora, vou pra um college, mas assim, a realidade de vida de cada um é diferente, entendeu? Tem pessoas que você não vai conseguir de cá, pode até que você consiga, mas é muito difícil você chegar e conseguir na sua área, até você pode conseguir, mas vai demorar um tempinho, e talvez esse tempo a pessoa não pode contar, poxa, eu vou conseguir na minha área, beleza, mas vou demorar talvez seis meses, e às vezes a pessoa precisa viver. Então é uma estratégia interessante, porque você vai passar por aquele perrengue no início, mas depois vai te ajudar muito, entendeu? Então depende muito do perfil da pessoa, não tem certo, não tem errado. Essa coisa do intro level, eu entendi quando ela falou, que é você ficar muito, realmente, ficar muito tempo, pode te atrapalhar, né? É. Mas é aquilo também, ao mesmo tempo não tem, não tem uma regra, Cada pessoa tem uma história, teve uma situação diferente. E eu acho que, exatamente, é isso que eu ia falar, depende da sua situação. Eu tinha um impeditivo, que eram umas 20 horas. Eu vou contar pra vocês, que de 2018, que eu cheguei aqui, até 2020, eu recebi muitas propostas no LinkedIn, e a minha vontade era tacar a cabeça na parede, cada vez que vinha uma. Eu sei que eu sofri com a mesma coisa, você fica dizendo, eu não posso, você tá... E eu respondia, e a pessoa falava, quando você puder trabalhar full time, entre em contato comigo, quando você puder trabalhar full time, entre em contato comigo, e a vontade de tacar a cabeça na parede, porque, né... Então, assim, e eu acho também, e a gente nunca pode generalizar, mas, quando você pega empresas com imigrantes, quando eles olham pro seu currículo e vê um buraco, porque, obviamente, essas experiências não estão no meu currículo, é meio que a mensagem tá ali, entendeu? Óbvio que se você pega um canadense, você vai ter que contar uma história, mas, se não, a mensagem tá ali. Então, a vantagem da gente estar num lugar onde mais de 50% da população é imigrante, é que vai ter ali uma empatia, né? As pessoas vão entender o que você passou. A transição é cruel, né? E, às vezes, até eu falo, a gente já passando pela transição, às vezes, até se... Ela te alfineta, às vezes. Por exemplo, eu acabei de mudar de posição na minha empresa, né? E tem um background check. Eles ligam pra outra empresa. Então, mesmo passando, você, putz, o que aconteceu lá? Ele vai querer saber, entendeu? Então... Tem duas coisas que eu costumo usar pra minha filosofia, né? Uma, valorize cada experiência, porque, às vezes, a gente pensa, ah, não, eu tô ali, pô, fazendo um negócio que não tem nada a ver com a minha área e tal. E outras, que meus pais falavam pra caramba isso. Se eu for pra sair, se um dia você decidir sair de algum lugar, sai pela porta da frente. Sim. Porque você nunca sabe o dia de amanhã. Primeiro que tem esse negócio aí do background check, vai fazer alguma coisa, vamos checar e tal. igual aconteceu comigo, cara, quando eu fui fazer um... no meu entry-level job aqui, trabalhei em uma loja de departamento, e eu fui, cara, eu chegava lá empolgadaço pra trabalhar. Teve uma vez que eu fui varrer, cara, o chão tava, assim, todo suado. Aí a mina olhou pra mim, assim, tá, o que eu disse? Parabéns, você tá... Tô gostando de ver, você tá bem motivado. E, cara, eu cheguei a quebrar a vassoura, cara, então tá botando a fonte de trabalho. Varrei ali, cara, tava empolgado ali, cara, vou fazer um bom trabalho. Já não chamo você pra limpar aqui o estúdio. Você tem que ter uma trevação, porque se quebrar... Mas eu não sei se vocês já ouviram, já passaram por isso, mas eu já ouvi demais, vou te dizer que em todos os empregos que eu passei por aqui, que... Ah, eu gosto de trabalhar com brasileiro. Desde o entry-level até agora na minha área, eu já ouvi isso de canadenses, de eu gosto de trabalhar com brasileiro. Porque você tá ali, é o que eu falo, você tá ali, é o que vai te dar seu salário, que vai dar o seu melhor. Eu penso muito assim, né? E um exemplo, quando começou a pandemia, eu ainda tava no café uma vez por semana, e aí a gerente mandou a mensagem, falando, olha, a gente vai ter que diminuir as horas da galera e tal, e o meu trabalho do college, eu fiquei trabalhando home office, eu tava no céu. Tá sossegado, né? Então eu falei pra ela, eu falei, dá minhas horas pra quem precisa, né? Sem problemas. Mas quando chegou junho, ela me ligou quase implorando pra eu voltar, porque aí o governo entrou com o benefício, tinha um benefício lá que se você não fizesse mais de mil dólares por mês, você podia aplicar ainda pro benefício. Então o que a galera fez? Não ia trabalhar, pra não bater as horas, pra não bater os mil dólares por mês, pra pegar o benefício do governo. Ela falou, não, você pode voltar, porque a gente não tem que, a galera não quer trabalhar. Eu falei, volto. Isso foi um problema que eu vi pra muitas empresas, cara, tiveram dificuldade. Muito. Pandemia. O governo faz, o próprio galera, ó, ó. É. E é bom esse relacionamento, é o relacionamento profissional dela, ela foi mantendo ao longo do tempo e colocou essa relação de confiança, né? Que isso é muito importante, não só isso, pra qualquer... Eu acho que é uma coisa que é muito importante quando você vem pra cá, tem que ter esse pensamento de enxergar o benefício em tudo que você fizer. Enxergar o benefício. Sim. Às vezes o pessoal fala assim, ah, não vou fazer aquilo ali porque o retorno não é bom. Ah, não vou estudar isso aqui porque eu não devo usar. Se você enxergar com os olhos assim, cara, qual é o ganho disso? Quando eu trabalhava no... Meu primeiro emprego foi no aeroporto, eu trabalhava com uma rede de passageiros. E aí eu fiquei até mais ou menos metade da faculdade, nesse trabalho. No início eu ficava assim, caramba, cara, o que eu tô fazendo aqui? Mas depois eu fui mudando a minha forma de pensar, eu falei, cara, já tô aqui. É o meu trabalho agora. Então qual o benefício aqui? O que dá pra tirar? Não, qual o proveito que dá pra tirar? E aí uma das coisas era o inglês. Eu falei, pô, tinha uma oportunidade de praticar inglês todo dia. Sim. Então quando eu comecei a trazer essas coisas pra mim, eu comecei a encarar o meu dia a dia de uma forma mais leve. Agora quando você enxerga, putz, tô nesse lugar. Cara, vai ficar tudo uma porcaria, cara. Vai ser penoso pra caramba. E uma coisa que a Natália falou também, importante a gente citar também, como eles gostam de trabalhar com o brasileiro. É aquilo que a gente falou também do Maurício também, né, com ele. Às vezes a gente entrega tanto que os caras ficam assustados, né, assim, porque eu vejo assim, o canadense ele cumpre o que tem que fazer e já era. Ele não vai mais daquilo, ele não se entrega mais e a gente não, cara. Bate a meta e dobra a meta. É, a gente vai lá, faz o que tem que fazer e continua. Então os caras gostam disso, né, porque o cara não tá, não sei se é porque não tá acostumado também, que as pessoas não fazem isso, né, cara, desde a 4h30, pelo menos, porque abaixou o notebook, né, um abraço, tchau, 5 horas. Gente, não, pô, se tiver alguma coisa pra resolver, eu vou ficar, ah, entendeu? Mas, talvez, não sei, é a nossa natureza isso. Mas eu acho que além do trabalho, de ser, da dedicação do trabalho, é também a forma como a gente lida com as pessoas, né, é de conquistar as pessoas. Acho que o brasileiro tem muita sua facilidade também. Sim. É uma vantagem muito grande. É, eu conversando com um amigo meu hoje, né, ele falou, não, legal esse seu podcast, né, porque aí você vai tirar todos os brasileiros dali, aí o Canadá vai ficar, que nem o Brasil, mas ele vai ficar igual o Canadá. Eu falei, cara, não. Porque, o que que acontece? A gente tá incentivando os brasileiros bons a virem pra cá. Então, cada vez o Canadá vai ficar melhor e, infelizmente, o Brasil vai ficar pior, porque é a famosa fuga de cérebros. A galera que vem pra cá é uma galera muito boa, cara. filtros que a gente tá mostrando, não é qualquer um que consegue. É, pois é. Assim, eu acho que também tem essa coisa do... Assim, a pessoa tem que procurar o que que vai ser melhor, né, e aí você não consegue achar alguma coisa atraente lá no Brasil, alguma coisa não tá funcionando bem, aí, realmente, vale o considerável ir pra cá, que tem muita oportunidade aí. Mas, Natália, vamos continuar. Beleza. Aí você foi lá, tava com essa coisa, nesse lá, na pandemia você ficou ainda fazendo... Como que você saiu dessa esfera? Agora, college, beleza. Quando você caiu na sua área mesmo, né? Tá, aí eu me formei em abril 2020 e aí começou a saga, né? Que foi o... Procurar emprego na área, né? Mas você foi pra guerra, assim, sozinha, com a faquinha lá? Ou você já pediu ajuda pra galera do college? Porque... Fazer um network, alguma coisa. É, isso não. As regras que a gente sabe, né? Eu não tinha muito como ir pelo college, porque meus professores até queriam me arrumar emprego, mas em banco, né? Porque eu fiz financial planning, meu segundo curso. Ah, tá. Não quero. Até pensei, falei, ah, posso trabalhar em banco por um tempo, né? Voltar, meu primeiro emprego foi em banco, no call center lá no Brasil. Mas é que... Podia ser uma entrada, né? Pra você... E depois que você já fez entre-level, a gente fica até já assim. Ué, agora, por que não, né? Sim, não, eu cheguei a aplicar e tem a área de auditoria interna em banco também, apesar de a minha experiência ser zero, né? Porque o meu foco no Brasil era indústria. Mas... Mas aí eu comecei. Aplicava pra banco, mas também comecei. E aí eu comecei a fazer networking, que é uma coisa que, pra mim, que eu sou muito tímida, eu sou muito introvertida. Pra mim, esse negócio de chamar alguém no LinkedIn e falar, e aí, vamos bater um papo? E ainda no meio da pandemia, que tinha que ser um papo virtual. Mas eu falei, ah, é o que tem que fazer, vamos fazer, né? Eu tava com o meu emprego ainda part-time do college, continuei. E aproveitei o tempo livre, né? O resto do tempo que eu tinha, eu falei, vou começar a fazer networking. Então, o que que eu fazia? Eu jogava lá, tipo, auditoria interna, auditoria interna. Pegava a galera que aparecia. E... E aí eu comecei por brasileira, porque eu falei, vou me sentir mais confortável, né? Pra conversar. Então, eu mandava mensagem, eu tinha um padrãozinho lá que eu mandava, contava um pouquinho da minha história e perguntava se podia bater um papo. Mas você que criou esse padrãozinho ou alguém te falou? Você, assim, você foi na... Eu criei. É, eu criei. E aí comecei a mandar, conversei com pessoas sensacionais, assim, tanto brasileiros quanto não brasileiros. pessoas que se disponibilizaram a conversar comigo. Teve uma menina, uma canadense, eu fiquei uma hora e meia conversando com ela no telefone. Ela tava mais empolgada que eu, sabe? Tanto que eu mandei mensagem, ela falou, não, vamos marcar. Eu demorei, tipo, dois dias pra responder. Ela falou, então, quando você pode. Então, eu falei assim, nossa, ela quer eu ver. Tá empolgada. Foi muito legal. Conversei com brasileiro também, porque eu tive uma situação de headhunter me procurando por uma vaga. e foi muito engraçado, porque a primeira empresa de headhunter me ligou e falou assim, olha, eu tenho uma vaga tal, tal, tal. Começou a falar, falei, nossa, a vaga é minha, sabe? É a minha cara. Você tem passaporte canadense? Passaporte, não é nem piara. Eu falei, não. Por quê? Ah, não, porque a gente precisa fazer viagem nos Estados Unidos, só que eu tenho visto B1, B2 nos Estados Unidos por causa da empresa que eu trabalhava no Brasil. Eu falei assim, eu posso, né? Não seria um impeditivo. Ah, não, mas a empresa exige. Isso foi numa terça-feira. Na quinta-feira um outro headhunter me ligou. Quando ele começou a falar, eu cortei ele. Eu falei assim, você precisa do passaporte canadense, né? Ele falou, por quê? Eu falei, porque já me ligaram dessa vaga. Eu falei, outro headhunter me ligou dessa vaga. Ah, daqui? Eu falei, não, de outra empresa. Na sexta me ligaram de novo, de uma outra empresa. Eu falei, gente, eu já entendi que a vaga é a minha cara. Mas sabe o que ela falou? É engraçado, aconteceu a mesma coisa comigo, mas no caso pra consultoria. E é muito frustrante, pelo menos eu sinto, eu não sei você, porque assim, cara, já é uma batalha pra conseguir upiar. Aí você consegue upiar, beleza, vou fazer agora o que eu quiser. Aí não, pô, tem que ter passaporte canadense. Eu falei, sério? Já ajudou muito, mas não dá pra melhorar. Mas aí, quando eu tive uma conversa com um dos brasileiros que eu conversei, eu contei isso pra ele, né? Dividi minha frustração. E ele falou pra mim, ele falou, Natália, mas vamos lá, você deu a solução, você falou que você poderia, que você tem visto Estados Unidos B1, B2, que você poderia viajar a trabalho pra lá. E eles continuaram com um não. Você é imigrante, você vai morrer imigrante. Você quer trabalhar numa empresa onde os seus valores não batem? Porque se a empresa não ouve que você tá dando a solução pro problema dela, você quer trabalhar numa empresa dessa? E aquilo pra mim foi um chacoalhão, assim, porque sim, né? Não é só ter um emprego, os valores batem com o meu. E hoje eu vejo a vaga, essa vaga recorrente aparece ali. Ou sim, ou não para ninguém, que você já começa a analisar isso, né? Quando a vaga tá sempre ali. E eu falei, cara, hoje eu não aplicaria pra aquela vaga, porque eu falo, meus valores não batem. Então, aí quando, eu penso assim, quando foi pro primeiro emprego, pro entry level, cara, o que viesse, eu tava topando. Hoje, que eu tô na minha área e que eu quero, agora, fazer minha carreira e crescer na minha área, hoje eu sou muito mais crítica. Muda, né, o olhar. Não é assim, a primeira coisa que vier. Seu nível subiu, né? Seu padrão é outro, sua experiência tá lá, você já tá com piá, você não vai aceitar qualquer coisa. Agora você escolhe. Exatamente. Antes não, você tinha que ser escolhida, né? Agora não, a galera escolhe. Eu sei onde eu vou. Tem muita coisa da necessidade, do momento que você tá vivendo, né? Claro, com certeza. Não vai fazer muito sentido, porque naquela época, beleza, tem um propósito ali, vou ali pagar minhas contas, você tá com a cabeça, ele topa por tudo. Mas depois, não faz muito sentido chegar, pô, é que eu vou num emprego agora, aceitar qualquer coisa, né? Mas isso que ela falou dos valores é muito importante, cara. Sua empresa tem que bater com aquilo que você acredita. Se a empresa já tem essa limitação, quer dizer o seguinte, cara, eu não quero imigrante. Tipo assim, a mensagem é essa. Quando ela deu chacona, ela falou, eu não quero imigrante. Eu quero a canadense aqui, entendeu? Foi isso. Eu falei, poxa, eu tô num país, numa cidade, que 50% é imigrante, o Canadá que só aceita imigrante, uma empresa que claramente não quer imigrante, porque não quer fugir desses detalhezinhos, tá perdendo profissionais, é legal o pensamento do amigo dela, achei interessante. É verdade, né? É verdade, cara. Assim, tem que procurar. Acaba que é ruim pra empresa, né, cara? É claro. Com o comportamento aí, tá perdendo a quantidade de pessoas aí, que tá perdendo muita gente talentosa aí. Exatamente. Mas aí eu comecei, comecei esse networking, comecei... E aí quando eu aplicava pra vaga, uma coisa que eu fazia também, e que eu acho muito legal falar, porque pra mim funcionou, eu aplicava pra vaga, e aí no LinkedIn, às vezes, tem o dono da vaga, né? Mas às vezes não. Essa vaga não tinha o dono, mas aí o que eu fiz? Eu vou na página do LinkedIn da empresa, aí eu busco quem seria o dono da vaga. Por exemplo, eu tava aplicando pra Senior Internal Auditor. Eu procurei Manager Internal Auditor. Sim. Achei o cara. Como era uma empresa que tem no Brasil também, eu procurei duas coisas, eu procurei o dono da vaga, mandei mensagem pra ele. E procurei brasileiro, né? Porque eu falei, brasileiro obviamente vai ter, empresa tem coisa no Brasil. Achei um cara lá em finanças também, nada a ver com auditoria interna, mas achei um cara. Mandei mensagem pros dois, aí o dono da vaga topou conversar comigo, conversou comigo, ele pegou e falou assim, ah, eu vi que você falou com o cara, com o fulano também, porque ele comentou comigo. Eu falei, ah, que legal. Ele falou, não, pode deixar, eu tô indo na RH buscar o seu currículo. Nossa, então ele já viu que você tava interessada na... É, e como aqui tem muito aquela questão do programa que te tira, que ou às vezes o RH vai olhar, e vamos combinar que o RH, alguém chega e fala assim, olha, eu preciso de um fulaninho com isso, com isso, com aquilo. O cara, ele não sabe o que é a vaga, porque ele não é da área, não tô julgando, ele não é da área. Então ele não vai ter o bom senso às vezes de ler e falar assim, cara, essas impressões no Brasil, mas faz sentido, porque é a mesma coisa, né? E vai pegar o filtro do programa ali, o que passa na peneira, que é o negócio que a orientadora de carreira falou pra gente, olha no programa, passa na peneira, passa de novo, ela olha, não sei o que, bate o olho, vê ali 10, 15 segundos, e às vezes perde profissionais, não é o caso dela. Então ela conseguiu contornar isso, né? Ela falou, não, vou chegar no cara. E você não pensou usar o seu network do college também, que é outra estratégia também, né? Porque provavelmente, com certeza, na sua empresa, tem pessoas que estudaram no mesmo college que você, né? Também seria outro jeito de tentar chegar, né? Sim, seria. Mas é que essa vaga que eu apliquei especificamente não tinha ninguém, que eu sempre olho, né? As conexões em comum, ver se tem alguém. Geralmente aparece logo lá em cima, você tem estudo no mesmo lugar. Tem aluminais, não sei o que. Legal. Mas aí, assim, é o jeito que eu achei de me mostrar, né? Tô aqui. Então isso aconteceu com duas vagas que eu apliquei. A primeira, o cara conversou comigo, mas eu acabei não sendo chamada pra uma entrevista, que era pra uma empresa do governo. E essa segunda, que era uma empresa aqui que tem também filial no Brasil, eles me chamaram, fiz três entrevistas, no final não rolou. Mas, assim, eu consegui passar aquela barreira do RH. Isso foi mais ou menos junho, julho. De 2020? De 2020. Ok. Aí, eu tenho uma amiga que eu conheci no primeiro college aqui, uma brasileira, só que ela fez de um ano só, porque ela veio com o marido, ela falou, qualquer perrengue, ele vai lá e faz um college, né? Tem essa vantagem quando vem em dois. Então ela riscou o PGWP de um ano. E aí, abriu vaga na empresa que ela tava pra staff accountant, que é, tipo, muito abaixo do meu, mas ela falou, cara, clica, porque, assim, ela falou, você quer entrar na área? Não, pra você seria um avanço, assim, grande, né? Porque você tava lá no T-Rotum, assim, né? Assim, ainda não é. É, eu tava no college fazendo matrícula de aluno, né? Então, já seria um passo. Aí eu falei, ah, vou conversar. Aí, conversei com o CFO, na época, um cara sensacional, canadense, um cara sensacional, conversou comigo, ele falou, cara, você vai fazer isso daqui com o pé nas costas. Eu falei, não, mas eu preciso de uma chance. Assim, a nossa entrevista foi muito jogo aberto e eu gostei muito disso, porque eu falei pra ele, a minha intenção é auditoria interna e tal. Mas você não adaptou o seu currículo, você mandou o currículo. Eu mandei o meu currículo. Com o platão mesmo, valenda, né? Isso eu fui muito teimosa. Isso eu fui muito teimosa. Você já mandou... Você já pediu pra mim, na hora do Team Rob, que já tava atualizado naquele lugar. Aí, você já pegou ali e saiu, pega aquele. E aí, aí ele bateu um papo comigo e eu, assim, eu gosto muito, eu sei que, às vezes, a gente tem que ter esse jogo de cintura. É uma coisa que eu não tenho, mas eu faço as coisas acontecerem não tendo o meu jogo de cintura, vamos dizer assim, nesse ponto. Porque eu sou eu, eu sou aquilo ali, eu não quero tirar, eu não quero omitir, eu não quero, enfim. E aí, eu joguei muito a real. Eu falei, olha, eu vou entrar aqui, meu foco é auditoria interna. Ele falou, não, a gente vai ter que criar um departamento de auditoria interna aqui, porque a gente abriu capital, a gente tá adquirindo companhia, empresas no mundo inteiro, uma hora a gente vai ter que ter. Então, a gente já junta, então foi mais ou menos essa a promessa quando eu entrei lá. E eu entrei lá e eu tava fazendo quantos a receber, literalmente aplicando. O cara pagava, eu olhava lá no banco, aplicava no sistema, um negócio assim. É, pra você... Não, eu literalmente fazia com o pé nas costas, entregava muito mais do que precisava, porque dentro de oito horas eu conseguia fazer muita coisa. E com certeza você viu, olha, isso aqui é nada, viu que tinha outros problemas, viu, você foi ajustando, arrumando, provando coisas que ele não, tipo, esperaria do que você faz. Foi. É o que a gente conversa, o canadense do Contos a receber, é ali, velho, recebeu aqui, beleza, jogou o sistema, é isso. Ele ia fazer isso, acabou, né? Depois é cafezinho, tal, break. Ela, isso aqui, velho, vamos lá, o que tem mais aqui? Porque é o que a gente faria também, Felipe, Pra resolver. Vamos embora, que acabou que você queimou, levou aqui, velho. É, foi o que eu comecei a fazer. Eu comecei a olhar, quando eu comecei, eu já comecei a notar algumas coisas que eu falei, cara, isso aqui pode mudar, eu posso criar um processo aqui, eu posso otimizar isso daqui, isso daqui. E comecei da meus pitacos, só que aí eu comecei a perceber uma coisa, e auditor tem feeling, né? Não tem jeito. Management girava demais, demais, demais. Era uma rotatividade muito grande. Eu falei, cara, tem alguma coisa errada nessa empresa. Porque quando o management gira demais, tem problema. Porque staff ter turnover é natural, é orgânico. Management, você não espera que o negócio rode tanto. Deu algum problema, né? Mas aí eu ficava só observando, eu tava tentando achar onde que é, né? Uma coisa cultural, é uma coisa de valores, o que que é o problema? Até que eu esbarrei com o meu primeiro issue, né? Eles abriram várias vagas, de, eu fui promovida, Senior Financial Analyst, então assim, eu continuei praticamente fazendo contos a receber, e eu já ajudava desde o começo no fechamento, no final do mês. E aí quando eu fui promovida, eu fiquei mais com foco em fechamento, em demonstrações, blá, blá, blá. E tava treinando o cara que a gente contratou pra, pra fazer o que eu fazia. E aí, eles abriram várias vagas de Senior Financial Analyst, e falaram assim, ah, quem tiver alguém pra indicar. Aí um brasileiro me procurou, eu falei, cara, eu te indico com o maior prazer, mandei o currículo. A VP, na época, que aí já era nova, ela entrou depois de mim, marcou uma reunião comigo, pra falar assim, ah, eu quero falar da sua indicação. Eu falei, tá bom, né? Mas eu não conhecia muito o cara. Eu falei, vou falar o que eu conheci com o cara. E aí ela pegou e falou assim pra mim, ah, o inglês dele não é bom. Eu falei, cara, você leu um papel sulfite. E você chegou nessa conclusão, que o inglês do cara não é bom. aí ela, ela, não, é, mas se você quiser, eu posso entrevistar ele. Eu falei, não. Eu falei, se o cara não está no que a empresa quer, nem entrevista, não perde seu tempo. Você não vai colocar uma pessoa que você nem conhecia tanto assim, botar o... Não, não foi por isso não. Eu tava protegendo a pessoa, porque eu comecei a sentir onde que tava o problema. Eu comecei a falar, ah, entendi agora. Aí o problema. E aí, passou, eu não comentei com ninguém desse caso, mas aquilo me afetou diretamente, porque eu pensei, se quando eu entrei, porque ela entrou depois de mim, fosse ela, eu não entraria. Você concorda? Porque o meu inglês também, eu tenho certeza que o meu inglês não seria bom pra ela. Pra ela, né. E aí, só uma observação, o canadense só fala inglês, porque eu nunca vi alguém reclamar do seu inglês, alguém que fala mais de uma língua, ou de qualquer outra língua, né. Então, sempre, sempre alguém que fala isso em inglês. E aí, passou. Aí, depois disso, aí agora eu vou fazer um link com uma coisa que eu falei lá atrás, que eu falei, lembra que eu falei, ah, eu contratava uma Big Four pra me ajudar? Vou fazer o link. Quando eu contratava essa Big Four, o auditor que me ajudava, que era o meu braço lá no Brasil, pra cuidar da América Latina, a empresa que eu trabalhava tinha refeitório, então a gente almoçava junto, a gente começou a bater papo. E, num dos papos, a gente descobriu que a gente tinha o mesmo plano de vir pro Canadá. Ele viria com a esposa e eu tava com o meu plano de vir. E eles vieram 15 dias antes de mim. Nossa, que coincidência. E os dois trabalhavam nessa Big Four lá no Brasil. Ela veio pra estudar, ele veio, dois meses depois, estava nessa Big Four aqui, né. Ele meio que, assim, não foi uma transferência, porque ele pediu demissão e foi contratado aqui, mas foi rápido. E desde que ele chegou aqui, ele falava assim, Nath, você vai vir trabalhar comigo, porque eu gosto de trabalhar com você, você vai vir trabalhar comigo, eu gosto de trabalhar com você. E eu tava com uma resistência de que eu não queria voltar pra Big Four, porque eu saí meio traumatizada da primeira, não com trabalho, eu amo, sou muito grata, tudo que eu aprendi, mas com volume, aquilo tinha tomado um espaço muito grande na minha vida, né. Então, eu falei, eu não quero voltar aquilo, né. Então, eu tava um pouco resistente à Big Four por isso, porque eu não queria voltar àquele ritmo maluco de trabalho, uma coisa que eu tinha me prometido. É porque, é um ponto importante que ela falou também, que pra mim também pesa isso, que eu falei, cara, eu não tô no Canadá pra fazer a mesma coisa que eu vou fazer no Brasil, só em inglês e ganhando mais. Eu quero ter uma qualidade de vida, cara. Então, pra mim, tipo assim, eu nem considero se uma empresa chegar pra mim e falar, cara, eu vou dobrar o teu salário, mas, tipo assim, você vai trabalhar 16, 18 horas por dia. Eu falei, um abraço, eu quero. É, não adianta, não adianta, eu não vim pra cá por isso. se você vem pra cá pra melhorar a sua qualidade de vida, então, pô, não faz sentido. Então, fica lá no Brasil mesmo, trabalha lá, 20 horas e tá perto da família, entendeu? Por isso que eu entendo muito assim a Natália, quando ela não queria, porque ela, assim, ela não conhecia como era aquilo, então ela esperou, falou, pô, se for que nem no Brasil, não é isso que eu vim, né? Mas aí, beleza, você tava nessa resistência aí. Eu tava nessa resistência, e aí aconteceu toda essa situação na empresa que eu tava, eu já tava meio assim, já tava começando a olhar outras coisas, porque eu falei, cara, não dá pra ficar numa empresa de novo, onde os meus valores não estão batendo. E aí, ele falou, cara, a gente tá precisando de gente, pelo amor de Deus, assim, dá uma chance, Cara, já tava assim, eu vou ser bonzinho com você. Dá uma chance. Eu vou mudar a sua visão aqui, né? E aí, ele falou assim, eu falei, tá bom, vou aplicar, conversei com ele, porque aí, no caso, eu apliquei pra interna, né? De novo, no Brasil, eu trabalhava com externa, então, isso já tem uma diferença no volume de trabalho. E eu falei, cara, vou dar uma chance, né? Literalmente, eu falei, eu vou dar uma chance. Então, a minha entrada nessa Big Four, foi basicamente assim, eu falei pra ele, ok, vou aplicar, como é que é o processo, pra você fazer meu refera, e tal. Aí, ele falou assim, você vai aplicar pra qual vaga? De senior ou de gerente? Porque ele iria bater na técnica, que eu podia ser gerente. Eu falei, cara, eu prefiro entrar como senior, ganhar uma experiência, entender o ambiente, e ter uma promoção rápida, vamos dizer assim, né? se possível, do que querer dar um passo grandão, e depois acabar saindo, porque não dei conta. Isso é muito de mulher, Porque eu acho que se fosse homem, falava, não, vou lá de gerente. Mas isso é diferente, isso é natural. Eu acho que eu fiz a mesma estratégia da minha empresa, agora, eu vou assumir uma posição de gerente, só fiz uma coisa, eu falei, cara, eu nunca trabalhei numa empresa desse tamanho, embora já trabalhei em empresas grandes aqui no Canadá, né? Eu trabalhei no Brasil. Eu falei, não, eu vou aceitar uma posição que não é de acordo com o meu, mas é uma posição boa, e vamos ver se lá eu ganho meu espaço. E foi certo. Eu acho que foi exatamente o que eu deveria ter feito. Uma ideia boa mesmo. É, e aí, eu falei, vou aplicar para a de senior, aí ele falou, tá bom. Aí, ele, só que a vaga não estava aberta, não tinha vaga publicada para eu aplicar. Ele falou, não, vamos marcar uma conversa. Ele marcou uma conversa com duas gerentes seniors, conversei com elas pelo Skype, foi muito legal, assim, muito, aí eles já começaram a me ganhar ali, né? A conversa descontraída. Fui conversar com elas, elas de moletom, em casa, tipo, aquela coisa, eu já, sabe quando você já começa a se sentir em casa? Eu comecei a falar assim, nossa, esse é meu mundo, sabe? Você já bateu a sintonia, assim, né? E aí, conversei com elas, bati o papo, falei o que eu queria, tal, não sei o que, aí ela falou, olha, a gente vai, a gente vai liberar a vaga, para abrir, para publicar a vaga no site, e aí você aplica. Ela falou, não, não aplica não, fala para o rapaz fazer seu referal, e você aplica. Foi tipo uma pré-entrevista, na verdade, isso, né? O coffee chat, vai, né? É, eu fiz a entrevista, meu processo foi todo torto, né? Porque eu fiz a entrevista, aí abriu a vaga, ele fez o referal, eu apliquei, aí o RH me ligou, aí faz aquela parte básica de behavior, né? Que eles fazem as perguntas, blá, blá, blá. É o DISC que você fez? Ou um parecido? foram só perguntinhas mesmo. numa situação tal, o que você faria na situação de, ah, tem que entregar nesse dia, o que você faria? Aí fiz, aí depois ela me ligou, falou assim, olha, a gente vai fazer uma segunda entrevista com um senior manager, ela falou assim, a gente sabe o que você já fez, mas a gente precisa que você faça uma dentro do processo, porque aquela lá foi fora do processo. aí eu fiz, ele não me perguntou quase nada, não sei, já tinha conversado com as outras gerentes. Eu só converso, você viu o jogo de rock ontem? É, ele fez umas perguntas, falou, ah, eu vi que você trabalhou nessa big four aqui, como é que foi lá, tal. Aí conversei com ele, aí eles vieram com a proposta, e eu falei, ah, vamos ver no que dá, e fui. E aí, eu falo assim, desde o primeiro momento, bateu, sabe, bateu valores, bateu, primeiro que eu tava no meu mundo, né, assim, quando eu começava a falar dos assuntos, o pessoal fala, quando eu falo de auditoria, meu olho brilha, eu acredito muito nisso, porque eu gosto demais. E tô aí, já, hoje é dia 21, então isso tá completando sete meses hoje. Ainda estou numa relação de, de, de namoro, de namoro, de namoro. Ah, não fiz hora extra, nenhum, nenhuma, então assim, isso na auditoria, você já ganhou o seu presente, né? E auditoria interna, é uma pegada diferente, mas aqui, a pegada é diferente também, e eu acho que o fato de, de trabalhar de casa, que eu fui duas vezes pro escritório, em sete meses, é, eu foco muito mais, eu, particularmente, cada um, cada um, né, mas eu foco muito mais, então, eu sinto que o meu trabalho rende muito mais. Você não perde o tempo também, né, deslocamento, de nada, eu sei porque, cara, pra mim, eu amo trabalhar, por mim, eu trabalho pra sempre nisso, porque é muito bom, cara. É, eu gosto demais, é assim, o que eu falo, é que eu moro sozinha, não tenho distrações, não tenho criança gritando, né, eu acho que tem casos e casos, mas pra mim funciona muito bem. Eu tenho as crianças gritando, é mesmo assim. Mas pra mim funciona muito bem, é, e aí foi essa conexão que eu falei, que eu ia fazer lá com o Brasil, então foi, foi muito engraçado, porque, os meus dois trabalhos na área aqui foram referências de amigos, é, então, de novo, o networking, ele vai ter um peso muito grande, e, e é isso, e assim, tô muito, tô muito feliz lá, tô muito satisfeita com, com o que tá acontecendo, e tem diferença sim, né, com o Brasil, com a forma, eu acho que eles têm uma forma muito direta de falar, eles têm um, é, por exemplo, assim, sei lá, hoje mesmo, deu 4,50, o meu cliente que eu tô trabalhando, que tá, eles estão em Regina, então eles estão uma hora atrás, deu 4,50, aqui 3,50, pra ela, ela já me mandou, bom, final de semana, quase que eu falei, você tá me falando que eu não posso mais te perguntar mais nada, nem que eu quiser. Te dispensou, te dispensou. ela já me dispensou, eu falei, ok, tudo bem, é, mas assim, tá, tá bem legal, e, e eu falo, olhando de uma forma, geral, assim, eu acho que eu tive muita sorte, em tudo, né, de, em todas as coisas que aconteceram, fácil, não é, mas eu acho que, que é válido, sabe, e é recompensador. E assim, você, falando um pouquinho mais dessa diferença, de você trabalhar, tudo bem, que não é a mesma empresa, né, que você trabalha no Brasil, e a empresa que você trabalha aqui, é a Big Four, mas qual que são as maiores diferenças? Claro, volume de trabalho, mas também, você falou, porque aqui é interno, né, que você faz e lá, é externo, que é mais pesado, mas de uma forma geral, qual que é a maior diferença que você tá sentindo, de trabalhar na Big Four aqui no Canadá, e a Big Four lá no Brasil? A parte cultural, é tudo, é, eu acho que tem muito, eu não me sinto monitorada aqui, eu acho que isso é uma coisa muito do Brasil, né, no Brasil, eles te monitoram como se fosse criança, né, que você, ah, você tá fazendo, você tá entregando, o que que você tá fazendo? Tá auditando ou auditora, né? o Micro Management, o Micro Management, então assim, aqui, cara, às vezes eu passo dois dias sem falar com ninguém, e ninguém vem me perguntar se eu tô trabalhando ou não, né, se eu tô trabalhando ou se eu tô no Netflix, ou se eu tô alguma coisa, eles, é meio que assim, você sabe o que você tem que entregar, você vai entregar, uma confiança muito grande, isso eu já percebi que, no primeiro trabalho, no segundo trabalho, assim, as pessoas vinham, me perguntavam se eu tava ok ou não, mas aí, conforme o tempo foi passando, eles ganham essa confiança, e uma vez que eles ganham essa confiança, cara, é, é você, e vai embora. É muito legal isso também, eu acho. Eles vêm com você, tipo assim, no início, eles te tratam ok, mas na hora que você ganhou essa confiança, cara, eles sabem o profissional que é você, entendeu? E eles tão junto contigo, eu acho isso muito legal, da cultura canadense. E eu acho que, assim, a questão de também, deu horário, tchau, e acabou, e não tem essa, ah, mas você não fez isso, você não fez aquilo, então, eu acho que essa é a diferença, e a questão que, pra eles, é muito fácil falar não, né, que é aquilo que eu falei, no Brasil, é muito difícil, e aqui eles falam, numa boa, e eu percebo que não só, internamente, às vezes pro cliente mesmo, falar assim, olha, não, desculpa, essa data não dá, e não é que no Brasil, que eles querem agradar a Deus e o mundo, e prometer coisa que não dá, e aí quem leva, é a galera que depois tem que entregar, aquilo que foi prometido, né? E na posição gerencial, que eu vejo assim, Tipo, se eu tô começando, tô engatinhando na posição gerencial, aqui numa empresa grande, eu vejo que assim, no Brasil, cara, quando você já tá, e quando você é uma pessoa direta, não faz aquilo, faz aquilo não, cara, aqui não, entendeu? Você não passa a ordem assim, você tem que chegar primeiro, ver como que a pessoa tá, como que tá a carreira de trabalho dela, se ela pode executar aqui, é tudo mais assim, cara, e é uma coisa que muda, né? Você tem que, cara, no Brasil não, chegando, é o seguinte, Felipe, tu vai fazer isso aqui, isso aqui, você vai fazer lá? O que que é? A gente tem prazo, não sei o que. Eu falo também, assim, depende muito também da experiência, né? Eu trabalhei numa empresa aqui, que era mais ou menos essa pegada, Eu disse que eu ia, Brasilzão na aveia. Chegava, o pessoal falava, até estranhei quando, eu mudei de empresa recentemente, e aí, antes era assim, nessa empresa anterior, ô, tudo bom? Ah, tudo bom, não sei o que, então, olha só, você vai fazer isso, 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 tal, tal, eu ficava assim, caramba, não, tá bom, eu percebi que era meio que protocolar, aí agora, é, realmente fazem essa pergunta, porque querem saber, aí eu fico, aí agora tá acontecendo o oposto, eu fico meio assim, caramba, quer saber mesmo, qual é? Eu fico meio ressabiado. Mas sabe uma dificuldade, eu falo, é uma coisa que eu tô tendo que trabalhar agora, que a gente pega isso do Brasil, né, uma coisa que eu tô tendo que trabalhar agora, é que toda vez, por exemplo, hoje eu falei, sei lá, dez vezes com a mesma pessoa, toda vez que ela me ligou, ela, tudo bem? Quase que eu falei, amiga, você me perguntou isso 25 minutos atrás, né, eu sou muito direta, e eu tenho que tomar cuidado, então, até às vezes na mensagem, eu falo, bom dia, normalmente eu falaria um bom dia, e já, manda ver, o que você quer, eu faria isso, mas agora eu já tomo cuidado, que nem hoje, eu mandei um bom dia, e ah, happy Friday, aí depois eu mando o que eu quero, você tem, eles são mais assim, né, e eu, eu particularmente, eu sou muito direta, porque eu gosto de render, porque eu falo assim, eu quero trabalhar oito horas, né, então, na minha cabeça, eu ainda tenho um pouco disso, e eu, eu tô trabalhando isso, mas na empresa, eu percebi demais, assim, aí, isso é uma coisa que eu tava até comentando com os amigos, eu não sei como é que tá no Brasil, eu tava comentando com os amigos que estão no Brasil, e perguntando isso, porque aqui, cara, eles, nossa, muito obrigado, cara, você fez o seu, a sua obrigação, mas eles estão lá, muito obrigado, nossa, muito bem feito, quase que eu falei, chega, tipo, tá, tá, tá forçado, aí eu fico pensando assim, será que tá forçado mesmo, ou já era assim, porque como a gente sabe que o turnover tá muito grande, rolou um efeito dominó, dominó no mercado, eu não sei se em todas as áreas, mas na minha área, rolou um efeito dominó por causa da pandemia, eles estão com tanto medo de perder gente, eles estão precisando de tanta gente, já tá dando feedback, eu não sei se isso é por causa disso, ou se sempre foi assim, eu não vou saber dizer, né, mas, mas eles estão, e eu, eu tive uma reunião, por exemplo, lá a gente tem o nosso coach, né, que acompanha a gente com a carreira e tal, e ela, não, o que que você gosta de fazer, né, porque ela falou, não faz sentido pra gente te colocar em projetos, que não é o que você gosta, que você vai acordar e falar, cara, eu tenho que fazer isso, tá assim, eu quero saber o que você gosta de fazer, onde você vê sua carreira, quais são os próximos passos, e isso é muito ainda parecido com o do Brasil, mas eu acho que é mais sincero aqui, no Brasil eles faziam porque era, tinha que fazer, mas não que era verdade, não que o cara tava preocupado com a sua carreira, e aqui parece que é, é de verdade, sabe, a pessoa tá preocupada, sim, né, o que que você gosta de fazer, o que que você quer fazer. É isso que a Natália falou, eu também acho muito importante, porque é o seguinte, no Brasil eu via os valores da empresa, só que cara, você não via os valores da empresa sendo aplicados na prática, e isso pra mim assim, era, cara, tem que ter valor, vamos botar ali, Felipe, qual que é que você gosta, eu parecia que os caras falavam assim, e eu vejo isso na minha empresa, nossa cara, batem isso, entendeu, a minha empresa tem uma preocupação com segurança, eu não sei de vocês que é diferente, no ramo que eu trabalho, mas toda reunião, se tiver mais de quatro pessoas, e for mais de meia hora, tem que fazer um safety moment, cara, que é contar qualquer coisa relacionada com segurança, você tem que fazer no início, pode ser segurança pessoal, pode ser segurança da empresa, o que for, e tem uma reunião mensal de segurança mesmo, de trabalho, né, então esse tipo de coisa, assim, você vê os valores, por segurança é um valor, é, então como que a gente faz, pra que eles, fazer parte da sua rotina, você dá outra coisa, integrar imigrante, é um dos valores da minha, da minha empresa, você vê o tempo inteiro de diversidade, então você tá na minha empresa, tem pessoal de tudo contrário, então não faz sentido uma empresa ter diversidade como valor, aí você só tem canadense, entendeu? Então, isso, aí você vai vendo, caraca, foi a primeira vez, sério, cara, eu já tava ali em muitas empresas no Brasil, eu falei, cara, o valor que tá lá, eles fazem no dia, no dia a dia, e é isso que eles querem, e é isso que a Natália falou, da tranquilidade que passa, que eles querem mesmo te agregar, entendeu, fazer parte, eu falei, cara, me senti muito acolhido, falei pra minha cheia, falei, cara, pra que eu quero sair dessa empresa? Falei pra ela, só vou sair se vocês me tirarem, Rodrigo, eu não vou sair tão cedo, entendeu, vocês vão ficar comigo durante muito tempo, entendeu, que é uma coisa que eu não tinha, cara, no Brasil, eu rodava dois, três anos na minha empresa, saia fora. E muita ajuda por causa disso, cara, dessa coisa da cultura, da missão, a visão da empresa, né. É, e é muito o que você comentou, de viver aquilo que tá no papel, porque muita gente reclama que fala assim, ah, mas os canadenses não fazem amizade no trabalho, né, eles têm os amigos de infância, é o que eles levam, e eles não levam amizade pra fora. Mas aí eu falo, o que que adianta? No Brasil a gente faz amizade, a gente vai pro bar, bebe junto, faz tudo junto, mas no dia a dia, no trabalho, é um comendo o outro, né, porque eu prefiro aqui, que eu não tenho amizade, mas no trabalho o negócio funciona, e os valores estão ali, do que ter uma porrada de amigo fora do trabalho, mas no trabalho tá todo mundo se matando. Se matando, é bem legal também o que ela falou, cara, é muito verdade, porque dentro do trabalho eu falo, pô, você não tem amigos, beleza, os caras que eu trabalho, mas no trabalho eles são seus amigos ali, de um jeito profissional legal, entendeu? E por exemplo, eu vejo muito isso, a partir do momento que você faz uma coisa pra um cara, você ganha, eu falo isso, eu tipo assim, cara, aí você é project manager, eu jogo o tempo inteiro como stakeholders ali, então tudo que eu faço, eu vejo, cara, aquela pessoa ali é um stakeholder que eu preciso dar a mais pra ele, porque vai ser importante pra mim, então eu dou mais pra esse cara, entendo do que ele precisa, e acaba que ele te ajuda, várias vezes as pessoas, então você, a gente já conversou sobre isso, a gente vai criando os advogados, assim, são pessoas que, pô, ele fez uma apresentação que você achou maneiro, pô, o cara mandou bem, eu chego lá no, a gente usa o Microsoft Teams, eu chego lá, cara, legal a sua apresentação, você mandou bem, pô, eu realmente achei bom, eu achei bom, eu não tô sendo falso, eu achei legal, pô, você mandou bem, você explicou, é verdadeiro, eu só tô mostrando isso, então acaba que a pessoa vai criando confiança em você, de forma alguma, no Brasil, dificilmente vai fazer isso, cara, o cara fez a apresentação, ele vai chegar e vai falar, vamos embora, que é o próximo, entendeu? Fala assim, então, pô, e você cria as relacionações, uma cagada que você fez ali na apresentação, a coisa é só contrária, né? É, se tivesse sido ruim, teria uma apresentação. Mas, e até quando é ruim, aquele exemplo que o Maurício deu também, né? O cara vai chegar pra falar que é ruim, ele vai primeiro falar, sete pontos bons do negócio, e dá, mas você tem que ter noção de falar, cara, na verdade ele queria falar o ruim, entendeu? Então, é aquele jogo de cintura que você vai aprendendo aqui no Canadá também, com as coisas, né? E eu até lembrei de uma coisa também, Natália, sobre certificações. Isso é muito importante. Tem, tem alguma coisa que você, tem alguma certificação que você recomenda, pro pessoal que tá no Brasil, que quer vir pra cá, tem alguma coisa que, que já vale tirar de lá, que já vai poupar bastante tempo quando chegar aqui no Canadá? Olha, eu acho que assim, teria que ter primeiro a pessoa saber o que que ela quer fazer, né? Porque eu acho que, que isso vai definir muito qual é a certificação que vai fazer sentido pra ela. Então, por exemplo, se a pessoa, ela quer trabalhar na área financeira de uma empresa, ela quer, ela almeja, sei lá, ser a VP de finanças, CFO, essas coisas, é o CIA, e aí, desculpa, o CPA, e o CPA, pra quem é formado em contabilidade no Brasil e tem CRC ativo, você consegue, é, pular, os cursos preparatórios, que eles chamam de PREP, que são obrigatórios, né, pra quem não, que são obrigatórios, pra quem não é formado em contabilidade, e pro PEP, mas mesmo assim, você vai ter uma saga aí de dois anos, de cursos, provas, e cursos, provas, dois anos, se você for muito regrado, né, que eu tenho um amigo meu, que tá numa situação dessa, que ele falou, cara, mesmo que ele tenha o CRC ativo lá, fez, ele falou, cara, não vou conseguir fazer isso em dois anos nunca, cara, porque ele falou que é muito pesado, né, são módulos, é uma faculdade, né, você estuda e faz a prova, estuda e faz a prova, se você quiser pular um semestre, você pula, só que eles têm as datas dele, né, você tem que seguir a data deles, então não é, você não vai no seu time, não é, então assim, é puxado, é válido, isso vai te fazer, conseguir cargos bons e salários melhores, é, e quando fala de auditoria, eu acho que isso daí, o CPA, ele teria um peso na externa, mas não que, ah, sem CPA eu não entro, entra, talvez você não vire gerente, talvez você não vire diretor, mas entrar você entra, né, entendi, isso é importante falar, até eu comento, né, porque eu queria o CPA, mas é porque eu já queria já, posições mais altas, quando eu descobri que, são quatro anos, no meu caso eu sou administrador, né, não sou contador, você deu quatro anos para tirar o CPA, para eu poder concorrer ainda, não é garantia, para concorrer para uma válida de gerente, quatro anos eu faço doutorado, cara, eu falei, obrigado, acho que a carreira de finanças se encerra aqui, tem muita gente que vai, tira o CPA nos Estados Unidos, e converte para cá, porque é mais fácil, mas o Canadá já está se ligando disso, e está colocando mais barreiras, porque a grana que você gasta para tirar o CPA, não é só tempo, é muita grana também. Mas você acha que vale a pena, assim, você fala, depende dos objetivos profissionais, né? Sim, eu acho assim, se é o que você quer, você fala, cara, eu quero ser CFO, eu quero, vale, sabe, vale, ainda mais se você já vem com uma bagagem do Brasil, não vou falar que é fácil, mas o conhecimento você tem, você só vai ter que entender aquilo tudo em inglês, né, e ver também a questão de prova, porque muita prova é como fazer a prova, mais do que o conteúdo também que está ali, né? É... O que eu vejo isso, finanças e contabilidade aqui, pelo menos é a minha percepção, porque assim, eu trabalhei com finanças, mas foi uma empresa muito pequena, então não sei, nas maiores empresas, eu vejo que a maior diferença, assim, o CPA é finanças e contabilidade junto, né, eles juntam os dois. Sim, sim, sim. E isso para mim era um problema, porque eu sempre trabalhei com finanças, no Brasil nunca com contabilidade, e é engraçado, até chega a ser engraçado, mas as minhas notas de finanças foram muito altas, e contabilidade, brother, era sempre, ele, ó, a gente passava ali, cara, quase, isso... Dá risco. Cara, graduação, MBA no Brasil, MBA fora, tudo na contabilidade, ele desesperador, então eu vi que, ah, então quer dizer que é aqui para o trabalho final da contabilidade? Falei, quatro anos. Quatro anos assim, cara, ele... Não, e isso para mim foi um choque, eu não sabia, entendeu? Mas eu não estava preparado para isso, entendeu? Fiquei surpreso, mas é interessante saber que você não precisa necessariamente do CPI para você conseguir entrar na área, né, então... Não, não, você não precisa, óbvio, ajuda, ele chama atenção ali, mas como eu fomentei, teve um efeito dominó, então a área, ela está defasada, todas as empresas estão doidas atrás de gente, tanto a auditoria quanto a área contábil, se você olha assim, tem muita vaga. O efeito dominó que eu estou falando é porque, por causa da pandemia, a galera que estava para se aposentar, antecipou em cinco, três, cinco anos a aposentadoria, e foi isso que gerou o efeito dominó, né, porque aí você foi lá, a galera se aposentou, tiveram que subir todo mundo, e aí gerou esse efeito dominó. A base da pirâmide ficou, a pirâmide ficou bamba, né? Exatamente, e aí para as Big Fours, o problema foi justamente esse, o mercado aqueceu, o mercado paga melhor, a galera debandou, e aí onde abriu o buraco nas Big Fours, só que o buraco da Big Fours, eles precisam de gente experiente, e aí é onde está pegando para eles. Mas isso é uma excelente oportunidade no seu caso, uma profissional extremamente capacitada, já com experiência, de você conseguir um shortcut aí, para as posições mais altas, né? Sim. E fora, assim, o gancho da pergunta do Felipe, fora o CPA, teria outras certificações que você recomendaria? Tem. Aí para a auditoria, tem o CIA, que essa é uma certificação que quem está no Brasil, se quiser fazer, pode fazer, tem o Instituto dos Auditores Internos no Brasil, ela é uma certificação global, então não interessa onde você tira, ela é a mesma, não é que nem a CPA em Canadá, CPA em Estados Unidos, não. Então dá para a pessoa se preparar lá, já fazer, chegando aqui já adiantou. Pode fazer em português, não precisa fazer em inglês. Nossa, e vale aqui? Vale, é uma certificação global. Ah, é tipo o PMP, você pode fazer em português também. Eu nunca fiz no museu, mas eu acho que você faz em... Aparece em inglês, aparece tradução em português. Não, eu cheguei a fazer. Você clica lá e aparece, parece em inglês, mas se você quiser traduzir, você clica no botão e vira em português. Deve ser a mesma pegada, né? Só que assim, eu usei para umas duas, três perguntas, mas só para confirmar se era aquilo mesmo, que eu fiquei meio assim, porque será que é isso mesmo? Mas serve para caramba. Agora, Black Belt, Green Belt, Black Belt, tem instituições também no Brasil que fazem o curso em português que valem aqui também. Reconheceram internacionalmente que ela falou disso. Lembrou na hora. E o CIA, ele tem algumas vantagens em relação ao CPA, que você vai no seu PACE, né? Então, assim, são três provas. Você se... Por exemplo, eu fiz o meu cadastro pelo Instituto de Auditores Internos do Brasil, porque sairia mais barato. Então, eu fiz o meu cadastro lá e eu pago minhas provas por lá, só que eu faço a prova aqui e faço em inglês. Muito melhor pagar em real, né? Não sei se o valor é idólatra na prova, né? Sim, e aí eu... São três provas de quando você se cadastra, você tem que pagar a anuidade do Instituto lá e mais todo o valor. São três provas. Você tem três anos para tirar. Então, é um tempo ótimo. Eu fiz as duas primeiras provas no ano passado. Quero fazer a última prova ainda esse mês. E você vai no seu PACE. Tem várias instituições que vendem o material. Tem uma mais famosinha dos Estados Unidos, que foi a que eu comprei, que a maioria da galera usa. que é bem também autoinformativo. E é o que eu falo. Como eu tenho todo... A minha bagagem de auditoria, para mim, não está sendo um bicho de sete cabeças. Às vezes, pegar alguém que não é de contábeis e quiser fazer o CIA, talvez fique um pouco mais complexo, mas também não é impossível. E aí, quando você passa nessas três provas, você tem essa certificação que ela é muito bem vista. E eu acho que, para quem mira, né? A auditoria interna, ela vai ter um peso até maior do que o CPA. Por exemplo, eu posso virar diretora e sócia dentro do grupo de auditoria interna sem ter o CPA. Nossa, que legal. Então, é um caminho bem interessante, né? E mesmo nas empresas, sei lá, eu quero ser auditor interna dentro de uma empresa. Pode ser que a empresa te exija o CPA, mas, se você tiver o CIA, você já vai fazer a diferença. O CIA, a sua experiência, assim, a profissional, que você carrega, imaginando os de Big Four, você, mais o CIA, não vai falar, não, Beli, tem que ser o CPA. Acredito que chega nesse nível, né? Ainda mais precisando de profissional competente. Tudo bem, tem empresa que vai ser chata, vai querer, né? Mas tem empresas que, acho que vão aceitar, né? Isso é bom, é bom saber que já tem certificação que você já pode trabalhar do Brasil, né? Pode, pode. Já vai economizando um tempo danado quando vir pra cá. Exatamente. E pode fazer em português lá, eles têm o curso também, tem, enfim, tem o material, essa mesma organização dos Estados Unidos que de onde eu comprei o material, você pode comprar a versão em português, né? Ah, que bom. dá pra fazer do Brasil. Ah, legal. Que bom, que bom. E até perguntar aí, Rodolfo, tem perguntas aí já? Tem perguntas. Opa, vamos lá. Suas ou da galera ou misturada? Eu tenho perguntas minhas e tem perguntas da galera. Vou começar aqui com a pergunta, mas assim, é uma pergunta, mas uma curiosidade minha, isso é uma coisa assim, muito burra, você, por favor, se consiga. Não, não existe pergunta burra. Vamos ver, vamos ver. Depois dessa, pode ter aquela boa ideia, né? É porque assim, quando eu ouço falar em auditoria, quando eu jogo pra minha área, que é a área de comunicação, eu sempre, na minha cabeça, vem direto aquelas auditorias de programa que tem mais ou menos ligado com premiações. Tem alguma coisa a ver ou não? Tô viajando. Tem, na verdade, toda auditoria, inclusive Big Four audita a maioria, né? De sorteios, programas, essas coisas. Megacenas, essas coisas, tudo tem um auditor por trás, né? Mas sim, a auditoria depende do foco, ela pode estar focando na demonstração financeira, ela pode estar focando se o processo do programa foi feito da forma correta, ela pode focar em diversas coisas. O meu foco, ele é mais sempre voltando pro número, pro contábil, mas a gente também olha o processo, né? É, isso é engraçado que a pessoa falou de megacena, eu nunca entendi, cara, por que que audita a megacena? Depois eu fiquei sabendo que sorteio também de Champions League, de futebol, essas coisas, até a bolinha, o peso da bolinha influencia, né? Porque se as bolinhas não pesarem a mesma coisa, tiver um peso mais, vai cair primeiro, né? Então, tipo assim, eu falei, caramba, cara, olha que a galera da maldade pode fazer tanta coisa, né? Por isso que as auditorias tem que estar lá pra medir a bolinha, a mesma coisa, tem alguma diferença, os caras entregaram a jarra correta, né? Esse tipo de coisa. Eu até lembrei aqui agora também quando eu jogava bola, cara, eu jogava bola com o meu pai lá, era um, aqui no Rio chamou de Pelada, Tem lugar que chamou de diferente, mas assim, era um futebol que jogava lá com o meu pai, com o meu irmão, e aí tinha um sorteio, cara, o cara fazia um sorteio, assim, de quem ia cair na primeira, na segunda e terceira partida. E, cara, não sei porquê, mas tinha que ter umas bolas pesadas, cara, os caras sempre caem na primeira, cara. Eu queria pegar a primeira, tinha que ter uma auditoria lá também. Mas assim, auditoria, resumindo, auditoria, existe um processo escrito, ou deveria existir um processo escrito, e a gente vai lá e vê se o que está sendo feito está de acordo com o que está escrito. É basicamente isso, a auditoria de processo. Entendi. Mais uma pergunta minha aqui, agora, voltando um pouco para a sua área da cafeteria, porque eu meio que me identifiquei também, porque eu também trabalhei um pouco nesse mercado, abrindo lojas e tudo mais. Você mandou também o currículo completo lá também? A size. Até com mais, né? E aí eu queria saber assim, dentro das suas funções, assim, dentro da loja mesmo, qual foi o seu maior desafio? Olha, não sei, eu acho que tudo era novo, né? Para mim, primeiro que uma informação não necessária, mas eu não tomo café. Nossa! Eu acho que a brasileira no mundo não toma café. Eu não tomava, eu aprendi a tomar aqui. Então, às vezes, o cliente perguntava alguma coisa, ah, qual que é a diferença do Dark Rose para o normal? Então, né? Não sei, eu não tomo. Veja bem, Qual que você gosta mais? Então, eu não tomo café. mas eu acho que o grande desafio foi abrir a mente mesmo para fazer tudo o que tinha que fazer, porque eu fiz do servir café, abrir a loja, organizar a loja, limpar banheiro, lidar com um cliente mal educado, que sempre tem, sempre vai ter. Sempre tem. E como foi você, Nathalia? Pelo que você falou, já se deixou claro, você tem uma personalidade forte, né? Para um cliente mal educado, como foi isso? Talvez depois você pegou a mãe, mas o primeiro que te tratou mal, assim, como que foi? Porque com certeza você teve vontade de xingar ele, mandar ele para aquele lugar, enfim, mas você não poderia, não pode fazer isso, né? É, na verdade, aí foi onde eu falei que eu aprendi muito, né? A ter paciência, a lidar, e eu acho que eu consegui buscar lá atrás uma coisa que eu aprendi no call center, no meu primeiro emprego, que eu acho que com o passar do tempo eu tinha acabado esquecendo, né? Você não usa, você esquece, que quanto pior a pessoa me trata, melhor eu trato ela. porque aquilo depois dói, sabe? Assim, eu lembro que no call center, quando o cliente ligava muito pé da vida, eu tratava tão bem, também não tinha um que não pedia desculpa no final, sabe? Ah, desculpa, eu me exaltei, desculpa, sabe? Eu sei que a culpa não é sua. Então, eu acho que me fez lembrar um conhecimento que eu já tinha, mas não estava colocando em prática. Então, eu acho que foi esse. E também o desafio de... eu sou muito assim, eu dou 100% de mim, mas eu espero que todo mundo também dê 100%, né? E como eu comentei, é muita gente nova, muita gente... Então, às vezes a galera estava ali se arrastando, tal, e eu sentia que eu estava carregando a loja nas costas. E entender que ok, assim, eu não era nem supervisora, nem nada, eu era, né, team member, então não podia nem falar nada para as pessoas, mas eu acho que foi muito aprender a ter paciência e entender que eu estava fazendo o que estava ao meu alcance, né, e não querer consertar os outros, que é uma coisa que eu sempre tento fazer, que é meu, né, eu quero resolver o problema do mundo. Puxando os ganchos aí da paciência, então, assim, além de você estar trabalhando com paciência no momento, o que você estava assim, em geral, já conseguiu moldar, assim, no seu perfil profissional até o momento? Olha, eu acho que... É... Acho que no meu perfil profissional, eu acho que foi muito assim, perceber que a minha vida está muito além do trabalho, né, eu tenho feito fora do trabalho muito mais aqui em três anos e meio, eu acho, do que eu fiz lá no Brasil, enquanto eu trabalhava, porque eu só trabalhava e eu só focava em trabalho, e... E também entender que isso é normal e que isso... Ok, sabe? Hoje eu consigo deslogar às cinco da tarde sem culpa, né, que era uma coisa que no Brasil, se eu fizesse, ou se eu era obrigada a fazer por alguma emergência, alguma coisa assim, eu ficava com aquela culpa, eu ficava com aquele sentimento. Então, eu acho que o que tem mudado para mim é entender que eu posso ser, sim, uma excelente profissional, ter o reconhecimento dos meus pares, dos meus chefes e de todo mundo, e mesmo assim, falar não, deslogar às cinco, ler um livro, assistir um seriado, sair para dar uma caminhada, sem ter esse peso na consciência. Isso que eu ia te perguntar, como que você está lidando com o seu tempo disponível, né, porque eu acho que quem trabalha naquele ritmo, você tem... E agora, o que eu faço, né, pô, cinco horas eu estou livre, cinco horas no Brasil, quem que sai cinco horas no Brasil, cara? Viva a terapia, né, porque eu tenho isso e eu acho que isso é muito do brasileiro, né, de que eu tenho que estar produzindo. Eu não sei se vocês têm isso, mas assim, eu tenho que estar produzindo. Eu tenho esse negócio, eu preciso tirar as certificações agora. Eu tirei quatro no passado, se eu não tirar quatro esse ano, eu vou cortar meu outro posto. Mas é... Como que eu vou deslogar às cinco e falar assim, ah, vou sentar aqui, vou ler um livro por duas horas, vou jantar e vou assistir dois episódios de um seriado. Falar, cara, mas tá, eu produzi o quê? Nada, né, e eu tinha muito essa sensação de, não, eu tenho que produzir. Então, eu tô sempre estudando, agora eu tô meio enrolada com a certificação que eu quero terminar. Mas assim, o que eu tô fazendo, né, o que eu quero fazer com o meu tempo livre, eu tô aprendendo, assim, eu posso parar e ler um livro, que não seja da minha área, que eu não esteja aprendendo nada, um livro aleatório, e fazer trabalho voluntário, que é uma coisa que eu gosto muito, né, então agora, finalmente eu posso fazer, eu posso ajudar as pessoas. Então, eu sempre falo, quando alguém chegar pra mim e falar, ah, eu tô vendo que você tá trabalhando aqui, eu queria informação, pode conversar? Pode, eu adoro, porque aí tampa os meus buracos ali, sabe, e preenche o meu dia. Show. mais uma pergunta minha aqui, pra galera que tá no Brasil ainda, e da área de contabilidade, qual a importância do inglês pra se conseguir um funcionamento bom aqui? Ah, 100%, 100%, assim, aqui, é, uma coisa que eu falo pra todo mundo, e é, eu sou muito insegura com o meu inglês, até hoje, até hoje eu sou muito insegura, eu sei que eu me comunico, obviamente, né, tô trabalhando, as coisas estão acontecendo, estão te entendendo, né, eu me entendendo, tá, tá, tá indo, é, mas assim, tem que ser bom, e isso eu acho que a pessoa tem que entender, mas ao mesmo tempo, assim, não deixe isso te limitar, não deixe isso te parar, né, porque a gente é muito crítico com a gente mesmo, e se eu for esperar tá perfeito pra ir, eu não vou nunca, então vai, assim, se prepare o máximo que você puder se preparar, mas não tenha esse medo de ir, porque eu já percebi aqui, principalmente nessa empresa que eu tô agora, onde a maioria das pessoas com que eu trabalho não são canadenses, é, e a primeira língua não é inglês, inclusive a, a empresa que, ela também, junto com a empresa do Chile, e como a gente tá sem recurso, galera do Chile direto trabalha com a gente, o inglês deles também é, não é perfeito, então assim, é, se prepare, sim, estude o máximo, é essencial, sim, mas ao mesmo tempo não se limite, não deixe de, sei lá, ir pra uma entrevista, não deixe de aplicar pra uma vaga, porque, ah, e o meu inglês, eu sou sempre da opinião do que o não, não já é certo, né, sim, não já tem, mas importância, sim, é essencial, e às vezes é bom, e aquilo também, né, deixa pro, pro recrutador lá, pra quem tá entrevistando, decidir, né, exatamente, que numa dessa você fica, não, e eu não tô bem, e você mesmo já tá se, já tá tirando oportunidade, né, exatamente, e uma coisa que eu falo também, principalmente pra galera assim, ah, eu tô com foco em auditoria, eu quero trabalhar em Big Four, é, eu tô sete meses na empresa, eu já fiz cliente no México, onde eu usei meu espanhol, e fez toda a diferença, e eu tô indo auditar mês que vem, uma unidade no Brasil, indo não, né, virtualmente, queria eu, mas virtualmente eu vou auditar uma unidade no Brasil, ou seja, ter o português, é um diferencial, então, pra empresa Big Four, às vezes, você não tem o inglês perfeito, mas você falar duas, três línguas, já virou um asset, já, porque o Canadá, o Canadá, ele é uma empresa, é uma empresa, é um país, com muitas empresas, com filiais aqui, mas as fábricas, não tá aqui, tá no México, tá na América Latina, então, você ter o português, ou até se você enrola no espanhol, pra eles, é um fator que, às vezes, seu inglês não é tão bom, mas fala, cara, na balança, vai valer muito a pena. E o francês, você acha que ajuda também na Big Four, assim, ou pra você que ontário não sente tanto? Não, ajuda, ajuda, essa semana até dei risada, porque eu tava com um cliente revisando uns contratos, ele não fala francês, e eu, alguma, a gente que fala português, né, alguma coisa, eu fiz francês no Duolingo, duas semanas, sei lá, mas, eu consegui ler algumas palavras, e ele falou, e aqui, eu falei, não, foi dedução, porque eu não me disse, então, assim, óbvio, se tiver, se fizer, vai fazer uma diferença, mas não é algo assim, você não tem um francês, a gente não vai te contratar. Aqui em ontário, eu vejo isso, na minha empresa, até hoje, eu não conheço um canadês que fala francês, cara. É um plus, é um plus, mas não é fundamental, não. perguntas que vieram do nosso Instagram, segue a gente lá, arroba carreiras no Canadá, é o andré.on.dre.c, meu fã, eu acho, cadê? Falando já de Big Four, pergunta-se, polêmica, se Big Four no Canadá paga salários baixos, como no Brasil? Se for salários baixos, no ponto de vista, comparado com o mercado, sim, o mercado vai pagar mais, isso é padrão, é serviço, serviço, eles têm que ganhar ali na hora que ele está vendendo, diferente de uma indústria. Então, se você for ser auditor interno, numa Big Four, ou você ser auditor interno dentro de um banco, dentro de uma indústria, você vai provavelmente ganhar mais lá. Mas aí, um ponto que eu sempre destaco, assim, é onde você quer chegar? Porque você entrar como auditor interno 1, dentro de um banco, dentro de uma indústria, você não vai em 2, 3 anos virar gerente, você não vai em 2, 3 anos virar diretor, ou virar VP de auditoria. Você entrar como consultante, ou auditor 1, não sei como é que eles dão o nome na externa aqui, você meio que tem um plano de carreira. Então, o que eu falo, e o que muita gente faz com Big Four, é usar Big Four de alavanca. Você entra, o que a maioria da galera faz, você entra, fica ali até um gerente, aí gerente é onde você decide, você fala, cara, não, eu amo essa empresa, eu quero ficar aqui, eu quero virar diretor e sócio, e ter parte ali no capital, ou, ou, você vai para a indústria, mas aí você já entra na indústria, carimbado ali, você tem um senhor, você não precisa ficar esperando com o cara de cima morra para você subir, é mais ou menos assim, então, é aquela coisa, você quer fazer muito dinheiro agora, mas, vamos lá, uma pessoa entrou na Big Four, uma pessoa entrou na indústria, dali, seis, sete anos, às vezes você é gerente aqui, o cara é sócio aqui, ou ele foi lá para ser seu chefe na indústria, então, vai muito assim, olhar o futuro. Mas pegar essa diferença de salário, beleza, vamos tentar comparar Brasil com Brasil, e Canadá com Canadá só, eu não sei, a diferença de salário entre o Brasil, para uma posição da indústria, seria maior do que o Canadá para uma da indústria, é muita diferença, porque no Brasil, sei lá, eu vejo da experiência que eu tive lá, eu vi a diferença de auditoria lá, para a da indústria, e é enorme, eu não sei se esse gap é tão grande aqui no Canadá também, e dá os serviços para a indústria dentro da Big Four. Não, não é tão grande, não é tão grande não, é grande, mas eu acho que no Brasil a defasagem é maior, é maior. Vamos lá, Rodolfo, o que você tem? Você está pegando mais de um gancho aí, vocês estão muito ganchos hoje, eles estão perguntando aqui da média salarial. Aí vai depender do cargo, eu diria, vamos falar assim, o salário de entrada, primeiro ano, vou chutar, só na faixa, eu acho que fica na faixa dos 55, 65, primeiro ano. Só um ano, vamos falar assim, só porque para a gente isso aqui é normal, a gente fala nisso, aqui os salários são falados por ano, não são falados por mês, que nem no Brasil, então esses 60 que ela está falando são dólares, mil dólares, e é por ano. aí galera, se vocês quiserem dividir por 12, aí dá mais ou menos uma ideia, tem imposto, mas aqui é tudo por ano, então você se acostuma com o tempo. A gente fala assim, caramba, vou para o Canadá agora, esse valor é todo. Tá bom pra caramba. Quem dera. Mas eu chutaria nessa faixa, aí óbvio que na externa, para a interna e para a consultoria, existe uma grande diferença, porque a externa tem vários cargozinhos, que você praticamente tem promoção todo ano, e na consultoria é um pouco mais enxuto, você tem consultor, sênior, gerente, e você passa mais tempo em cada uma das posições. Mas eu diria ali que para um sênior, você consegue ficar, e como você passa mais anos na mesma posição, você consegue ficar ali dos 70, 75, até uns 85, vamos dizer assim, porque se você fica, sei lá, dois anos, três anos, você vai ter o reajuste, né? E aí gerente, eu chutaria de, sei lá, de uns 90, até uns 100, e gerente sênior, talvez uns 120, uns 130. Então, essa é a minha... mais ou menos. Eu acho, é. Vamos dar uma dica para a galera também, que não está familiarizado, se vocês forem no glassdoor.ca, é um site, você bota a empresa que você quiser, bota lá, os dados, assim, são de pessoas que já informaram, não são dados oficiais das empresas, mas se você quiser procurar um salário, de uma Big Ford, digita lá Big Ford. Para ter um cheiro, né? É, dá para ter uma noção, porque tem um volume lá, mas então, assim, essas perguntas salariais são boas lá. Tem um site também, o Orcopolis, o Orcopolis também passa, assim, algumas coisas sobre as empresas, dá uma ideia de como é que é. É, eu recebi essa semana, eu não vou lembrar, mas alguma empresa de Headhunter fez uma por província, é, eu estava pensando, porque me mandaram no grupo aqui, por província, eu posso passar depois para vocês, por província, e, e aí você procura, tipo, external auditor, ou internal auditor, ou qualquer, eles têm vários, assim, e aí vem o range pela província. Nossa, interessante. Eu recebi essa semana. Você viu muita diferença entre as províncias, assim? Não fiquei xeretando, eu fui só lá em Ontário mesmo, para ver, assim, será que o meu está muito, está muito longe? Eu não tive o tempo de ficar xeretando. Legal, o que mais, Rodolfo? Temos mais duas perguntas. É, o Carcará Garage está perguntando. Gostei do Lom mesmo. Ele é legal, eu conversei com ele, lembrei, um abraço para você. Ele está na pegada de vinho mesmo, na área de, tanto de contabilidade, falou que quer ver também ver um negócio de marketing, cara, eu estava querendo ver tudo. Legal. Vamos lá, como é que é o... Carcará Garage. Isso aí, então, vamos que vamos. O mercado aqui é aquecido, você tem muitas oportunidades na área. Tem, demais. É o que eu comentei lá do efeito dominó, né, está muito, tem muita vaga, mas, eu diria assim, você precisa ter alguma experiência, eu acho que, para um ponto que eu queria até fazer, às vezes, para a galera, a galera nunca trabalhou na área, chega aqui e fala assim, ah, eu quero entrar numa Big Four, é mais complicado, tá? Por que é complicado? Porque a Big Four, ela vai nas universidades buscar a galera. Então, se você tem experiência zero, você entrar no cargo um aqui, vindo de fora, eu acho mais difícil do que quem vem com experiência. Aí, eu, tá? Se você, ah, não, mas eu quero ir para o Canadá, e eu quero começar a minha carreira aí, mas eu não vou estudar aí, não vou para uma universidade aí, cara, vai para as menores, começa pelas menores, depois você muda para a Big Four, né? Tem várias empresas de consultoria, auditoria menores, você pega lá a sua experiência, e você muda para uma Big Four. É, e uma pergunta que sempre me fazem também, e eu vejo assim, por exemplo, eu vejo muito nas áreas de IT, eu não vejo isso tanto nas outras áreas. E se é possível, não sei, ou Big Four, pelo que você conhece, contratar alguém que está no Brasil, por exemplo, até alguém na, não posso falar o nome, quase que eu falei, tem alguém numa empresa X lá, tem aqui também, vá lá e faz o sponsorship através dele, mas as Big Four fazem isso? Olha, eu vou te falar assim, do que eu tenho ouvido, tá? Eu ouvi que uma Big Four, não a que eu ouvi de outras pessoas, que eles estão tão precisando de gente, que eles estavam cogitando, trazer pessoas de fora, se fosse necessário, de tamanha necessidade. Não sei se efetivou, se realmente fizeram ou não. O porquê eu acho que é mais difícil. As Big Four, elas têm programas de mobility. Eu comentei no comecinho que eu tinha uma amiga que estava numa Big Four aqui, porque ela veio de mobility, então ela veio para cá, ficou quatro anos na Big Four aqui, depois voltou para o Brasil. Num programa entre as empresas, entre a, porque cada uma é independente, mas eles fazem esses programas. Mas, como eu sei que no Brasil o negócio também está aquecido, pode ser, eu não sei nos outros países, pode ser que, se pelo mobility eles não estiverem conseguindo trazer e não achar aqui, o que eu faria? Como eu sempre falo, o não a gente já tem. Você quer fazer networking? Começa a conversar com a galera daqui. Então, eu sou sempre do time, o não você já tem, faz os contatos, mantenha os contatos, e se a necessidade for grande, às vezes você está num, porque dentro da auditoria, a gente acaba, num momento da carreira, a gente acaba pegando um nicho, então tipo, ah, eu faço energia, eu faço construção, eu faço bancos, às vezes você tem um conhecimento que é exatamente o que eles estão querendo, para eles vale muito a pena. Aí vai muito de oportunidades. É, acho que oportunidade é tudo, ele resumeu bem, que se a empresa estiver precisando, e você for um médico, uma empresa desse porte, não é nada fazer esse sponsorship, que é. É, com certeza. Mas, Rodolfo, tem uma pergunta, também é do Cacará, ele quer saber se aqui no Canadá existem escritórios de contabilidade, e se por um acaso você sabe, aí dentro da sua expertise, se dá para empreender nessa área. Olha, eu sei que tem, existe, eu não tenho conhecimento de como funciona, como você faria para abrir, uma coisa que eu sei que tem que ter é o CPA, porque tem que ter alguém para assinar. Ah, é verdade. que no Brasil você teria que ter o CRC, você tem que ter o CPA, você teria que ter alguém para assinar. Nossa, então é limitador grande, né? É, mas você precisa ter uma pessoa com CPA, né? Só que normalmente essa pessoa é a pessoa que vai abrir o escritório e vai contratar a galera, né? Então, esse é o limitador. Entendi. E, Natália, a gente vai agora para o nosso quadro, que é o Sal na Neve. Nesse quadro a gente pede dicas, o convidado lhe dá dicas para as pessoas que estão procurando oportunidades aqui no Canadá. E assim, pode ser dicas gerais, né? Ou dicas voltadas para a sua área de atuação, tá? E podem ser uma ou mais, fica à vontade aí. Dicas essenciais, assim, você fala, poxa, se eu, essa dica, ou se você pensasse assim, caramba, se eu fosse fazer tudo de novo, se eu tivesse feito isso, talvez essa certificação, isso teria me poupado alguns meses aí. Então, fica à vontade. Tá. Bom, eu vou repetir algumas, porque para mim é fundamental, é o networking no LinkedIn. O que eu teria feito, eu já teria começado lá do Brasil, né? Mesmo sabendo que eu estaria vindo para o college, mas eu já teria começado lá do Brasil. Porque hoje eu penso assim, se eu tivesse começado lá do Brasil, às vezes eu conseguisse fechar um emprego com uma empresa para sair empregado e pegar o PGWP de um ano e o negócio está resolvido. Poderia ter economizado um curso aí, né? Engatilhado. E um curso, assim, é bom lembrar, assim, que ela falou. Custo gigante. Quando você não é PA, o curso de um college é três vezes mais, é duas ou três vezes mais. Três vezes mais. Então, assim, eu começaria de lá, já hoje, assim, ah, estou pensando. Cara, networking, assim, você não está assinando nada com ninguém, você está conversando. Então, não interessa se amanhã você decide não vir, você vai, sei lá, para a Austrália. Você fez o networking. E o mundo é muito pequeno. Mas, assim, é demais de pequeno, demais de pequeno. Então, façam esses contatos. Aí, para quem, eu diria, assim, também, para quem talvez já está aqui, quando aplicar, sempre faz essa busca. Será que eu acho no LinkedIn da empresa o dono da vaga? Manda mensagem? Pede para conversar? Então, assim, eu acho que tem dois tipos de contato, né? Aquele contato sem interesse, onde você não tem nenhuma vaga atrelada com a empresa daquela pessoa, você só quer saber, realmente, como que ela chegou lá, qual foi o passo, perguntar de certificação, por mais que você já saiba, pergunta de novo, faz tudo isso. E tem aquele contato onde, puxa, eu vi essa vaga, eu sei que você provavelmente é o dono, ou conhece quem é o dono dessa vaga, e eu queria, estou levantando minha mão, queria me mostrar que eu estou aqui. Essas duas coisas, eu achei que fizeram muita diferença para mim. Procurar por brasileiros, eu acho assim, eu falo, quando eu vim em 2014, eu fugia de brasileiro, porque meu foco era aprender e treinar inglês. Então, assim, não que eu, ah, é chato, não, é que o meu foco era aquele. Hoje, eu tenho o maior prazer de encontrar e fazer amizade com brasileiro, porque a gente se sente um pouquinho em casa, e a gente se ajuda muito aqui. E como eu falei, eu já ouvi de todas as empresas que eu já trabalhei, inclusive dessa que eu já estou, eu já ouvi de uma sócia. E, cara, eu adoro trabalhar com brasileiro. Eu fui indicar uma pessoa, a pessoa falou assim, ela me perguntou, é brasileiro? Eu falei, ela falou, nossa, eu adoro trabalhar com brasileiro. Então, assim, a gente tem uma reputação boa, então procure, procure pelos brasileiros, bata um papo. Quando você for aplicar para alguma vaga, sempre dá uma perguntada antes de aplicar para a galera, porque a gente tem um processo para fazer referral, que a gente tem que fazer o referral antes. Depois, a gente até consegue pegar o seu currículo e mandar, mas a gente não consegue fazer o referral formal, vamos dizer assim. Eu vi isso para as Big Fours, que eu falei com ele, ele falou, cara, fala comigo agora, depois. Assim, eu não vou ser hipócrita, não. Isso é porque a gente ganha dinheiro por trás disso, mas é porque assim... Mas o sistema acho que trava também, não é? Se você fizer depois, não é? Não sei, pelo menos... É, não, no meu caso, eu nem consigo fazer depois. O que eu consigo é, você me manda seu currículo por e-mail, eu tento achar a pessoa na RH e encaminho, mas não fica aquele, aquela trilha de auditoria. Não fica formalizado. Então, mas dá para fazer também, eu fiz para uma amiga anteontem isso, ela falou, ah, eu já apliquei, eu falei, tudo bem, me manda seu currículo, eu vou caçar a pessoa na RH. Mas então assim, procure, não tenha vergonha de pedir para as pessoas te fazer o referral, o máximo que vai acontecer, a pessoa falar assim, não posso, não quero, não gostei de você, tudo bem, não, a gente já está acostumado a levar. Então não tenha vergonha de pedir, porque o referral às vezes ele te dá aquele empurrãozinho a mais que você precisava de alguém conseguir, pelo menos ler o seu currículo, para não parar ali, no robô. Mas o que a gente dá, fala para os nossos mentis também, tanto aí, Felipe, é para, beleza, você pode pedir um referral ali, mas espera um pouquinho, você não vai chegar no cara de primeiro, estou te conhecendo agora, já coloco, tem que dar uma namoradinha, eu falei, cara, calma. E normalmente, eu acho assim, pelo menos o que acontece comigo e o que eu faço com as outras pessoas, quando alguém vem me procurar, ah, eu só quero saber da empresa, não para aplicar para alguma vaga, a pessoa quer conversar comigo, eu converso com a pessoa e já falo, cara, eu falo, se você vir alguma vaga que quiser refera, me avisa, eu abro essa porta, então é assim, deixar a pessoa abrir a porta. Quando alguém vem para mim e fala assim, olha, eu vi uma vaga, eu estou interessado, a pessoa só vem conversar comigo assim, ah, mas eu queria saber da empresa, que era a minha abordagem com as pessoas, eu jogava o verde, se a pessoa falava assim, ah, eu posso fazer o referral, me fala aí que eu faço o referral, e é o que eu faço normalmente com as pessoas, ah, você viu, eu pergunto, você já aplicou, não aplicou, vem cá que eu faço o referral. Então, você não vai pedir, mas você chegou, comentou com a pessoa, ah, eu vi que você trabalha lá, eu vi uma vaga, achei interessante, como que é trabalhar aí? Indiretamente, assim, você jogou ali para a pessoa, ela pode, forma educada, só falar assim, olha, trabalhar aqui assim, assim, assado, vai lá, aplica, você volta, você vai lá e aplica, tudo bem, ou a pessoa pode virar para você e falar assim, ah, vem cá, eu te faço o seu referral, então assim, você não pediu, mas a pessoa entendeu, pode ter certeza, a pessoa, ela entendeu, e ela vai abrir a porta ou não. É porque eu gosto de falar assim, tem duas situações que aconteceram comigo, uma sempre gosto de falar aqui, assim, chega uma pessoa e fala, cara, eu estou interessado na sua empresa, tipo, a minha terceira maior empresa do Canadá, você e a torcida do Flamengo inteira, né, como se eu tivesse que falar, uau, sério, cara, nossa, então beleza. Chocou fora, chocou. E outra coisa, aconteceu comigo, eu fiquei bem chateado hoje, que eu já tinha feito um coffee chat com essa pessoa, seis meses atrás, já tinha conversado, eu não gostei do como que foi, eu achei que ele foi muito agressivo lá no coffee chat, e agora, ele mandou uma mensagem, falou, caramba, eu apliquei para uma vaga na sua empresa, e eu usei o seu nome, como assim, pessoa que você conhece. Nossa. Eu fui muito educado, ainda falei para ele, é ok, na próxima vez você fala comigo. E outra, se o RH vier falar comigo, você conhece, eu falo aqui, não, porque assim, ele nem me pediu autorização para usar. Sim. Entendeu? Então provavelmente ele deve ter colocado meu nome, assim, obviamente ele não sabe meu employ, ele botou o teu nome, ainda tem aquela opção assim, qual é o vínculo, você ainda botou assim, parça, né? É, deve ser, né? E eu assim, eu fiquei muito surpreso que assim, não é, não é, é canadense, entendeu? É canadense, mexendo no LinkedIn, eu achei assim, bem, principalmente com o canadense, entendeu? Fazer um negócio desse, entendeu? E cara, não faz sentido, Tem gente que tomar muito cuidado, né? Porque eu falei, ele fechou uma porta gigante comigo agora. Se ele me pedir de novo para outra, eu não vou fazer, entendeu? É, e eu acho que na hora que você vai abordar também, como você falou assim, ah, eu me interesso pela sua empresa, cara, a pessoa lá tem que chegar e falar assim, olha, eu vi essa vaga, é, pede isso, isso e isso, eu fazia isso, isso e aquilo, porque querendo ou não, quando você vai indiretamente pedir um referão, você tem que se vender, porque eu preciso, no mínimo, falar assim, tá, acho que essa pessoa, ok, eu fazer um referão, né? Pode se enquadrar aqui, ela tem as, faz sentido, caramba assim, eu falo para o nosso caso, pô, eu sou projeto manager na minha empresa, trabalho com utilities, já fiz isso, já fiz aquilo, tô interessada na sua empresa, porque eu acredito que eu vou acrescentar, muito, é o que a gente fala de mostrar realmente o seu, o que você faz, né? E o que você tem para entregar, para entregar para a empresa, agora, não, pô, tô muito interessado na sua empresa, eu quero trabalhar, pô, tipo assim, eu falo, eu aboro melhor o negocinho aqui, né, cara, eu quero te ajudar, ela me ajuda também. A maioria faz isso, né, quer chegar ali, ver a empresa, fala, ah, achei legal a tua empresa, manda meu currículo aí, olha aí, cara, é difícil, não dá para ajudar, você não sabe nada da pessoa. Tem que fazer a lição de casa, né, não dá para... Sim, mas continuando lá, Natália, desculpa a gente por esse assunto, eu me enxergo bem, hein? Não, então eu acho assim, o networking é muito, é, muito importante, tem a parte do currículo que eu não tenho, é, eu não tenho conhecimento para falar, porque como eu falei, eu sou muito amarrada a isso, assim, ah, tem que adaptar as palavras, conforme o negócio, eu nunca fiz, então eu não tenho como dar, mas eu sei que é importante, eu sei que faz diferença. Talvez na sua área, não tanto, não sei, também pode ser a sua experiência também, pode ser a questão da área, pode ser que... Mas é aquilo também, não tem receita de bolo, tem boas práticas, tem boas práticas, mas não significa aquilo ali, se você fizer, seguir a cartilha, que vai dar certo, vai dar errado, Exatamente, óbvio que, eu acho que, se você não tem um referô, e você está aplicando, sabendo que vai ter que passar por um robô, e tudo mais, óbvio que se você adequar, suas chances vão aumentar. E eu acho que manter, e pensar, quando eu falo assim, em networking, para mim, networking, ele acontece a todo momento, não é assim, agora eu vou sentar, e vou fazer networking, não, você, sei lá, você está tomando um café com alguém, ou, você foi na casa de um amigo, e tinham pessoas lá, você bateu um papo legal, óbvio, a gente sempre entra no assunto, ah, o que você faz, o que você... Então assim, isso é um networking, que eu falo, no Brasil, a gente não pensava em networking, porque ele foi orgânico, você cresceu, e aquilo, né, foi natural, aí você cai de paraquedas, num lugar onde você não conhece ninguém, e o seu networking é zero, então você tem que pensar que, qualquer lugar que você está, é um networking, eu vou dar um exemplo, quando eu trabalhava no café, teve uma menina que saiu de lá, para trabalhar num banco, e foi de bate-papo com um cliente, que estava lá todo dia, todo dia, todo dia, conversando com ela, perguntando o que ela queria fazer, ela saiu de lá, para trabalhar num banco, por aquilo, então assim, pense que tudo, é um networking, eu sou apaixonada, outra coisa aleatória, não necessária, mas eu vou falar, eu corro, eu sou apaixonada por corrida, e eu fui numa palestra, aqui no Canadá, foi num evento do CPA, onde uma CEO, ela falou, ela falou assim, um dos meus empregos, eu consegui no meu grupo de corrida, porque a gente estava lá, correndo, conversando lá, o que você faz, o que você faz, não, você está precisando lá, e ela foi ser CFO de um hotel, então assim, a todo momento, você está fazendo networking, consciente ou inconscientemente, mas assim, para quem está procurando, você tem que estar sempre pensando ali, olha, aqui é uma oportunidade, eu estou conhecendo alguém aqui, e aí lá no futuro, você consegue voltar naquela pessoa. Muito legal, muito bom, dicas muito boas, Anath, eu te agradecer pela presença no nosso podcast, foi muito boa a conversa, legal, adorei também. E até queria também aproveitar nesse finalzinho aqui, se você quiser mandar um recado para alguém, a gente costuma deixar um espaço no final, se quiser fazer um merchan, alguma coisa, se não quiser fazer, também não faz. Não, eu falo, eu sou uma pessoa assim, de verdade, eu encontrei com pessoas muito legais, quando eu cheguei, conversei com pessoas muito legais, que me ajudaram muito, me deram muitas dicas, então, eu falo que eu estou sempre aberta, a conversar, bater um papo, seja da área ou não, seja da área, seja de assuntos de trabalho ou não, eu estou sempre aberta a bater um papo, no que eu puder ajudar, porque eu acho que isso é muito importante, na auditoria, a gente brinca que o sênior, ele esquece como era ser trainee, e sempre judia, então, eu falo assim, eu nunca esqueço, tudo que eu passei para chegar até onde, eu estou em questão de migração, em questão de mudar de país, e todos os perrengues, então, eu estou sempre disposta a ajudar, quem quiser entrar em contato comigo, e é isso, eu adoro, a gente foi mentor ali no mesmo grupo, eu tive duas mentis, então, eu gosto muito disso, de ajudar pessoas, e eu acho que a gente precisa fortalecer a nossa comunidade aqui, porque a gente sabe que a gente é bom, a gente sabe que a gente pode agregar muito, então, se a gente se ajudar, a gente vai conseguir cada vez mais mostrar isso para o Canadá, que sim, a gente, a gente é, eu ia falar um palavrão, mas, a gente é bom, desculpa aí, não, sem problema, não tem problema nenhum, obrigado mesmo, Natália, te agradeço aí pela presença, e pessoal, vamos lembrar, então, quem está assistindo, lembrando, por favor, se inscrevam, dê o like no vídeo, se vocês gostarem, dê o feedback também, alguma coisa que a gente pode melhorar, alguns assuntos, ou alguns entrevistadores também, desculpa, convidados, que vocês querem saber, alguma profissão, que a gente, de repente, não chamou até agora, então, por favor, dê dicas, ah, queria falar com alguém do IT, vai mandando para a gente, por enquanto, a gente não está achando o pessoal do IT, porque eu acho que é a profissão que mais, muita gente, assim, o Canadá, precisa de profissionais de IT, a gente fala, a gente chamou o Maurício no início, porque tinha uma proximidade com a gente, mas a gente quer mostrar que o Canadá não é só IT também, mas a gente vai chamar o pessoal do IT também, fica tranquilo, então é isso, se inscreva no canal, dê like, sigam a gente no Instagram também, se quiser mandar e-mail para a gente, com qualquer pergunta, é carreirasnocanadá, arroba gmail.com, e é isso, abração, até a próxima.